salve salve família salve família tá no ar mais um na moral podcast diretamente dos estúdios da gols bonita o moleque não tá bom tá firmando hoje eu vim de um papo que sextou e a presença de hoje né molecote tá ligado tem que vir vamos que vamos que vamos boa noite a todos eu sou bola esse é seu parceiro guto nós malandra rádio e hoje estamos com o monstro né direto de itaquela bicho olha tá aí meu luiz navarro tá na casa família salve valeu um prazer tá aqui valeu salve salve família tudo bem aí sim irmão obrigado por ter aceitado o convite certo tá doido tamo junto vamos que vamos um brinde aí para começar daquele jeito as ideias uma aguinha com coca hoje tá diferente na sexta em guto então tô tomando água água com coca é isso vamos que vamos e aí você tá firmão mano pô graças a deus voltando aí da nessa essa questão da pandemia ainda entendendo ainda né como como que a gente sai de casa como que se socializa ainda a gente tá aos pouquinhos voltando é um novo normal né mano é aquilo né óbvio que a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou ainda né mas isso que a gente tá fazendo de se reencontrar de novo de conectar novas pessoas isso aqui tá sendo novo assim tá sendo novo tá sendo legal também de poder sair de casa de poder que bom né trocar umas ideias principalmente a gente que é artista né que precisa de conexões aí para se inspirar mesmo de fazer as paradas e como que foi nessa pandemia irmão cara pandemia foi um lugar de de me me reconectar né assim porque essa vida doida de ser de ser ator uma hora você tá ali outra hora você tá aqui então quando você pum cai dentro de casa você fala porra né muitos casamentos aí né acabaram na pandemia o meu graças a deus ou foi o racha né fortaleceu tanto é que a gente casou agora é um beijão aí para minha amada ive pisote e foi legal assim a conexão que a gente teve um com o outro a é a conexão que eu tive comigo também de aprender de fazer novas coisas né de focar em outras se reinventar né com certeza a gente se reinventou também começou a se dedicar outras coisas se encontrar né mano sim faz parte né faz parte com certeza e para vocês como é que foi foi difícil irmão no começo foi bem difícil tá ligado para entender como para todo mundo né irmão tipo a parada foi foi foda eu peguei o vírus logo de cara também né 2020 l peguei fiquei assustado quando tava todo mundo sem saber o que que era os hospitais lotado é só notícia triste peguei dentro de casa ainda louco loucura né mano mas assim eu peguei duas vezes mano é mas bateu forte as duas para mim foi 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 de boa até mas tem amigos aí né que porra é tem até um parceiro que é que meu padrinho de casamento cara atacou o rim dele né a gente tava até conversando aí recentemente né que aí o cara tá na fila do rim mano porque a doença atacou o rim do cara assim bizarro como que é uma loteria também né porque bate muito diferente de organismo para organismo e tal pessoas que pegaram o bagulho e tipo nem sentiram nada automático mas para umas pessoas aí bateu forte até o e agora acho que é com a vacina aí a tendência cada vez melhorando melhorar né eu já tomei a terceira dose já tô suave assim mas tô preocupado também né se cuidando ainda se liga tem uma senhora aí que é tia da minha da minha mina tomou a terceira dose pegou o bagulho ele morreu mano é meu tio também então você não tem essas não achar que tá tomou a vacina tá salvo né não é a gente vai continuar se cuidando né irmão até que liberaram a máscara de tirar a máscara tudo mas continua se cuidando porque em seguida tipo eles liberaram a máscara mas se não me engano acho que a quarta dose também acho que as doses vão vir direto vão vir direto primeiro tava no rio agora a gente veio para são paulo sim é bagulho tá tá louco ainda tá ligado tem que ter responsabilidade e o carnaval tá chegando aí né a gente teve dois carnavais esse ano em abril agora o bagulho vai ser louco em abril mas espero que mano volte ao normal mesmo tudo né porque tá foda o emprego caiu para o caralho a gente artista mas quer falar porque a galera da da arte assim se prejudicou demais né mano certeza demais principalmente quem é quem é ator e quem é cantor assim minha opinião porque a gente é a última a voltar né como os primeiros né a parar e o último a voltar então tava até na resenha com rael esses dias e ele falou isso aí também mano foda né porque você tá ali trampando para caralho para caralho do nada para dar um break né que você faz com isso cabeça fica milhão né aí vem a era do da saúde mental né mano depressão e ansiedade tá ligado eu principalmente particularmente né tô fazendo terapia agora tá ligado né achava que um que não precisava mas não todo mundo precisa todo mundo precisa porque falar para você mano é muito B.O. que a gente assume que a gente toma muita porrada tá ligado principalmente tipo eu minha família que somos pessoas pretas tá ligado tipo bagulho é louco mesmo a gente sofre pra caralho mano esses dias aí eu até desabafei lá na na rede social e pá né porque postei um vídeo chorando e tal aconteceram algumas coisas na semana é uma delas foi minha filha de quatro anos chegar em casa e e falar que que ninguém quis brincar com ela na escola porque ela era diferente tá ligado então seja foi muito antes do que eu imaginava nossa a parada do racismo na verdade para ela com dois meses ela tinha dois três meses de idade e aí uns caras um cara na verdade chamou ela de macaca no instagram mas até aí você fala porra é um louco aí da internet mas você ver crianças fazendo é excluindo né uma outra criança isso para mim bateu assim e me fez se questionar pra caralho assim porra velho é que é foda porque daí não vem da criança vem do ensinamento que a criança é pura tá ligado então tá vindo de dentro de casa esse ensinamento para essa criança mano e aí passou dois dias minha minha mina foi levar minha filha para a escola uma criança tipo ficou horrorizada assim com medo da porra agarrou no pé do pai assim parecia que tinha visto o demônio tá ligado e aí ela ficou bem mal com isso foi porra assim assim tipo nossa uma mina normal tá ligado e aí a criança ficou em choque aí ela chegou em casa eu tava tava dormindo tava cansadão nesse dia tinha feito não sei o que é eu falo baixo é e aí o seguinte é tava dormindo pá e aí do nada sabe quando está sonhando você fala porra que loucura isso que tem uns gritos uns negócios sabe se é ficção se é realidade e aí beleza eu acordei assim desci pá ela falou aí minha minha tava bem triste assim e aí ela falou cara bateram aí na porta aí um cara vendendo chinelo pá falou quero falar com a dona da casa ela falou sou eu pode falar ele falou você tá me tirando você é empregada caralho tipo falou assim pra ela e aí ela falou não então beleza então fica aí aí ela entrou o cara começou a xingar ela muito sua empregada sua preta safada sua os bagulho absurdo tá ligado e aí eu fico imaginando assim né mano a realidade dela assim de uma mina preta que é que é trabalhadora pra caralho tá ligado e e ter escutado isso assim né porque é um racismo muito estrutural pesadíssimo porque você primeiro que é um racismo de vários lugares né o primeiro é o fato do cara duvidar que ela fosse capaz de ter uma casa da hora tá ligado e aí segundo é falar que ela é uma empregada ou seja na cabeça dele ser empregada é uma merda só que irmão minha minha mãe cara foi empregada doméstica eu valorizo pra caralho na boa tipo o cara é um idiota assim resumindo e e tem o racismo né também ofensivo que é xingar de macaco e o caralho então aí você fala tá mas um cara desse aí se a gente ser uma polícia o cara é pego o cara vai ficar dez dias na cadeia dois dias não é racismo é injúria racial tá ligado então tem essa brecha na lei aí que que é de boa né dar essa opinião aí que a galera fala né liberdade de expressão mas até que ponto você vai essa liberdade né entendeu e aí é foda irmão tipo eu acho que as leis as regras pessoas para isso daí é muito fraca irmão muito fraca porque se pega um pesado assim cicato e tipo uma pessoa um racista ele tem uma pegar pesado com ele pela lei não é inafiançável na verdade é só que assim nem para cadeia vai ele fica ali no carrozinho da delegacia um dois dias igual você falou e marcha para a rua depois entendeu mano tipo não pega um pesado não tem uma coisa aqui sim tá tudo errado tá tudo errado tá tudo errado por isso que eu acho que a galera cata e tem essa liberdade de falar o que pensa dessa forma aí de catar e agredir verbalmente ou fisicamente as pessoas né mano porque não tem nada nada que faça ele pensar duas vezes ou três vezes ou quatro vezes né ele vai lá e faz e já era tipo é difícil mano é bem difícil isso e como eu branco não sinto na pele a parada igual você falou isso daí né então tipo para mim é é muito de aprender tá escutando tá vendo né então como eu não vivo não sinto irmão é muito mais difícil sabe o que que é o mais louco mano o cara era um tiozão preto ainda tá ligado e aí tem uma frase que é assim é a maior vitória dos dos racistas é quando os negros não se reconhecem negros tá ligado então o cara é a frase de uma professora né que o san nome dela e ela reflete muito nessa ideia né aí de fato mano o todo esse sistema racista chutou lá no gol né porque são os pretos que tratam os pretos dessa forma entendeu então o buraco é muito embaixo tá ligado quando se fala de racismo estrutural é muito embaixo mesmo e de fato com esse lance da minha filha aí eu comecei a questionar né porque porra minha filha tá num colégio bilíngue caro pra caralho do estudo top não sei o que mas aí você fala tá mas até que ponto ela tá blindada né porque a educação ela vem de casa primeiramente foi o que eu falei né a criança ela é pura irmão e aí você fala porra e aí tem a questão da representatividade também né tipo eu falo pra ela mano mano é foda né eu falo pra minha filha mas a gente sempre fala o seguinte cara eu falo filha você sabia que a ariel vai ser pretinha agora que nem você e pá no filme aí todo dia cara ela fala isso todo dia todo dia pra todo mundo ariel vai ser pretinha que nem eu então isso eu acho que é um começo assim né de você olhar ali para alguns desenhos como tiana moana encantada enfim até mesmo o aladim né que já teve ali poca hontas da nossa época mas agora você pega porra é uma sereia cara com a necessidade de ela ser uma mina branca tá ligado ela é um um ser tá ligado tipo então muito legal que vai ter esse live action e importante pra caramba importante demais ter bonecas bonecas pretas é não segregar também né tem a barbezinha branca lá também mas de todos você dá opção né então a gente tem essa coisa de empoderar desde cedo assim para blindar mesmo porque eu achei que ia demorar mais essa fase e chegou bem rápido né e a gente empodera porra né você preta você é especial você é linda sua pele linda sua cor é maravilhosa né então acho que é um trabalho de casa que a gente faz pensando aí num sim nesse mundão nesse mundo a gente né que tem tipo crianças vai sou branco minha filha branca a gente também ensinar é tudo igual depende da gente são gerações que estão vindo que vai fazer toda essa mudança né mas depende muito da gente ensinar as nossas crianças a entender todos os lados né não basta ser racista tem que ser anti racista exato então qualquer parada é por vocês na minha visão né brancos não não entenderem na pele o que é fica um bagulho muito jogado muito solto assim tipo a beleza porra ensino para minha filha que meus filhos que todo mundo é igual e pá só que o fato de todo mundo ser igual tá errado não é bem assim né entendeu nós somos diferentes e a gente isso que é o legal tá ligado tipo cara qual graça seria se todo mundo fosse igual então esse é um princípio muito errado assim de de falar né eu escuto muito isso porra falo meu filho porra todo mundo é igual não tem que aprender a respeitar as diferenças é entende e ele vai aprender isso dentro de casa é brincando basicamente se relacionando com crianças de diversas etnias e tal e óbvio né se o cara mora no alfaville o caralho só vai ter as crianças lá branca 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 ele vai ter que mano ensinar através de livros tá ligado muitos livros muito legais tem uma coleção mostarda que a coleção black power a editora mostarda perdão tem uma coleção black power que ensina porra muita coisa ali de dos nossos heróis e tal e o Rodrigo de França também escreveu um livro pequeno príncipe preto e tem vários cara tem um filme que eu acho muito muito incrível que o hair love ganhou o Oscar o ano passado que a premissa é a seguinte é o primeiro dia que o pai penteia sua filha tá ligado ele nunca tinha penteado e pai tem toda uma história que ela vai visitar a mãe no hospital que teve alta de câncer e ela ficou chateada que o pai não sabia o pente aquele penteado que ela queria e aí o pai desistiu no primeiro momento mas falou não vou dar uma atenção então um pouco dessa desconstrução da masculinidade né é o que eu vou falando aqui vou resgatando coisas que eu falei antes mas estamos na da mesma ideia que é a questão da masculinidade do porquê também eu postei o vídeo chorando né teve todas essas questões raciais que entrou e a gente ensinado né que o homem não chora e isso é muito cruel tá ligado e tem hora que mano você tem que transbordar mano e aí nessa semana aí foi uma gota d'água eu ia fazer um trampo acabou que não rolou já tava tudo planejado tá ligado e tem hora que mano você tem que transbordar mano e aí eu recebi uma mensagem de zap assim tipo não vai rolar e pá caralho consideração né mas aí depois troquei umas ideias com uma galera da empresa e tal foi foi suave mas nesse momento vocês é me senti meio descartável assim falei caralho trampando pra porra aí para ser tratado assim tá ligado e aí sem respeito é aí meio que chorei assim foi um desabafo foi legal porque um monte de gente trocou idéia lá no direct né falando também porra eu queria poder chorar mano não consigo aí você fala caralho vai foda né como não é aí a pergunta que eu faço aí pra galera qual foi a última vez que vocês vocês choraram se permitiram tá ligado a gente não é de pedra mano tipo dá câncer tá ligado segurar os bagulho então então é importante mano você tem um equilíbrio mental e corporal sim tá ligado principalmente essa pandemia ensinou muito isso de ter um respeito aí com o meu corpo de poder me de poder me mexer mesmo né não ficar sedentário ali porque não vira não cara e corpo e mente né irmão comecei a escrever muita coisa também né reescrever muita coisa porque eu acho que é uma forma de você expurgar também os seus demônios tá ligado por pra fora é seja poesia ou ou curtas né eu tenho uns longas também que eu tô finalizando mas essa experiência aí com a minha filha eu escrevi um curta mano escreveu chama porque eu é porque eu sou diferente então é eu acho que no meu caso o que eu puder transformar em arte as minhas reflexões eu vou fazer tá ligado seja ela num momento difícil exato de alegria né de felicidade exato e como que foi tipo em relação a isso com a sua filha dentro da escola com os tipos diretores dos professores assim chegou neles teve não a gente não não entrou ainda no nesse assunto direto né sobre esse caso mas minha mina ela 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 postou um vídeo né não citou a escola e tal é para criar questionamento mesmo que é importante sobre os seguidores e tal é mas também a gente falou que a gente quer um tratamento mais é mais voltado ali né para para não para ela não quer exclusividade obviamente nossa minha filha tem né mas uma atenção para esse tipo de comportamento entre as crianças né porque que as crianças não querem brincar com ela então é um dever da professora enfim trocar uma ideia né e e fazer com que aquelas crianças mudem de idéia sei lá ou reflitam né a nossa educação até os sete anos ela é exemplar né exato então não pode deixar isso quieto né irmão tipo tem que entendeu se ela não tem um exemplo dentro de casa pelo menos na escola tem que ter ela tem que ter ela tem que fazer alguma coisa alguma atividade sei lá os caras poderiam porra tem pedagogo lá uma psicóloga que desse uma aula sobre sobre é mas não tem irmão não tem né não tem escola nenhuma é difícil na verdade eu dei aula numa escola que era no no pantanal tá ligado que era em são miguel paulista nem não para lá de são miguel mano ela longe ali na na zl né bem bem afastado e aí tinha uma psicopedagoga assim mas era muito embaixo buraco tá ligado tipo eu dava aula as crianças se batiam aí você chamava atenção falava pô tio mas e aí meu pai faz isso aí com a minha mãe eu vou fazer também aí você fala eu vou falar o que que eu com 18 anos na época né fazendo faculdade estagiando que que eu vou falar para uma criança dessa não tô preparado meu negócio aqui é passar aula de teatro se divertir então tem essa profissional que é psicopedagoga que vai dar esse auxílio só que obviamente você tendo uma escola elitizada os caras acham que não tem esse problema dentro da escola tá ligado só que pelo contrário tem né tem muito e muito não só na escola né sim então é todos os lugares então cara o buraco é muito mais embaixo tá ligado muito mesmo eu achei foda isso de vir de crianças né mano eu eu escutei o contrário que até você falou do rael o filho dele o martin assim que ele entrou na escola ele foi perguntar para o rael estava trocando uma ideia ele falou pai porque que eu sou o único diferente da sala mas em momento algum devido à criação que ele que ele já tem ele ele questionou a questão da cor ele só viu que assim ele chegou e viu que os amiguinhos filhos dele tinham o cabelo diferente se vestiu diferente ele era o único menino de cor só que quando ele foi passar para o pai essa questão porque que eu sou diferente sim porque você nesse momento tá sendo privilegiado de ter um estudo que só os brancos tem tipo os brancos ricos né porque existe brancos pobres também tem que lembrar disso inclusive um salve para o henrique santana é um branco pobre gente boa demais ou nem é branco né tem isso também é o que ele acha que ele é né tem os os traços é a cor da pele clara porém cabelo crespo enfim toda uma ancestralidade né a gente tem tem isso também no brasil né essa pluralidade né então para fechar esse assunto assim da do racismo cara eu acho que cada vez blindar mais né ela no sentido de quem ela é de que ela era uma princesa mesmo tipo que foi tirada lá da áfrica e trazida para cá ou seja é ela tem esse poder ancestral dentro dela tá ligado e e que bom que agora a gente tem muita representatividade né minha 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 esposa ela trabalhou muito no faustão durante muito tempo né dançando e ela foi a primeira mina preta de black power de lá tá ligado é mesmo então a questão do cabelo porra é muito tá muito legal assim de você ver umas criancinhas pretas com um blackinho tá ligado é cuidando de fato assim como realmente tem que ser né é porque é muito dá muita dó assim de você ver crianças é cabelo alisado enfim contra suas vontades tá ligado porque a mãe achou que porra é que o sistema tipo impõe assim na sociedade pede as capas de revista então as sei lá televisão os programas exatamente foi isso né na e agora que bom que tem isso irmão tipo você vai lá você tem as diferentes opções não tem opções de de cremes para pentear para comprar tá ligado tem o creme lá tem o creme da moana e da tiana só a gente meio meio que levanta essa bandeira aí nesse caso né já as bonecas a gente tem de tudo tem de tudo tá ligado mas começa aí mano começa dentro da sua casa então vocês aí que são brancos e tem filhos cara comecem a mudar essas ideias aí de do que que eles vêm né tá uma era muito digital também é tem coisas aí que a gente tem que filtrar também tá ligado no youtube em tudo porque as crianças começam a ficar agressiva porque sei lá ver um ver certas certos desenhos tá ligado que não tem nada a ver então eu acho que a gente tem que tomar conta mesmo policiar né vamos dizer assim o que elas assistem com certeza usando essa visão social mesmo cara de ser uma criança melhor e tal entretenimento ele é uma faca de dois gumes então é bem complexo a criação de uma criação de um de uma pessoinha é muito não sei se são pais certo também agora minha filha tem 16 17 anos começou cedo cara foi um negocinho fora ali eu tenho uma filha de 11 anos de 11 então 11 anos é eu tô começando aí tô começando quantos anos que tem a sua filha quatro quatro aninhos assim mas é isso acho que tem muito que aprender com eles né mano talvez mais do que eles com a gente muito e foi até interessante que ela trouxe essa questão para você né sim total tem crianças que até isso né tipo a gente acaba sei lá escuta alguma coisa e não vai falar não vou falar para o meu pai não por causa disso e disso e vai guardando vai guardando e aquilo vai crescendo com aquilo pois é mas aí nessa fase elas acho que a liberdade que a família dá são muito liberdade elas não se prendem né acho que elas têm a tendência de falar mais não tem esse filtro de sim vou esconder e tal isso daí acho que já parte de uma pré-adolescência né então é mas aí ela em casa é muito livre assim cara a gente a gente dá total liberdade para para ela falar o que ela quiser para ela escolher as roupas que ela quer tá ligado então é até meio foda assim porque às vezes você tá com pressa tá ligado quer precisar ir para algum lugar ela quero escolher as opções e tal ela fala aí ela pega as opções lá fica lá escolhendo pôs esse aqui tem que quero agora a meia rosa para combinar com isso aqui ou seja ela é uma uma criança de muita personalidade tá ligado e eu vou podar isso não tem como eu tenho que instigar cada vez mais essa essa confiança que ela tem isso vai fazer com que ela seja uma menina forte para esse tipo de problemas né que ela vai enfrentar então então é um jogo cara é o dia a dia diariamente né irmão e você na sua adolescência até até hoje tipo você enfrentou isso também que você começou cedo na arte né que já é difícil a gente conseguir seguir nesse 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 meio sim eu fui um um dos poucos privilegiados também de ter uma uma escola foi a única da zona leste não sei agora se tem a escola que tem que tinha teatro né foi uma professora de biologia valéria de oliveira beijão para ela ela mudou minha vida assim porque eu queria ser jogador de futebol tá ligado acho que todo moleque quebrado ou quer ser jogador ou quer ser funkeiro ou quer ser rapper enfim talvez está aí a representatividade que a gente tinha na época né é a falta né de representatividade então fui um cara privilegiado de poder ter ter feito teatro né porque recebi um convite para fazer porque eu falei ah velho cansado de ficar tentando aí fazer peneira tomar no cu tá ligado na hora que cansa mano e aí um parceiro falou mano vamos entrar aí no teatro da escola e pá eu nunca fiz isso aí bagulho estranho né ele falou não mano tem várias minas pá não sei o que é como começa né várias minas vamos viajar de graça mano pra caralho falei porra é sério tem uns festivais aí aí entrei acabei fiquei três anos lá não peguei nenhuma mina não viajou é viajei porra nenhuma viagem não é não viajei 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 e aí tinha um parceiro que eu tinha estudado com ele a vida inteira mano desde o prézinho e aí nesse ano que foi ao ensino médio ele tava em outra escola tá ligado e aí ele colou mano eu falei pra ele mano você tem que vir pra cá mano a gente vai viajar não sei o que aí ele largou a escola que ele tava foi pra minha tinha que pegar busão pra ir pra escola eu falei ah velho conheço todo mundo aqui eu não vou ficar com essa mesma galera a vida inteira então eu vou pra um bairro sei lá um pouco mais afastado conhecer novas pessoas e aí ele foi também nessa onda de vou viajar vou pegar várias minas foi igual a mim cara só que é foda né a vida esse é o teatro da escola é o teatro da escola quantos anos você tinha? tinha 15 mano 15 então começou com 15 anos 15 e a primeira peça que eu fiz foi Arena Conta Zumbi que foi ali que eu entendi mano qual é que é do tipo dessa falta de estudo mesmo tá ligado zumbi na minha cabeça era The Walking Dead tá ligado e aí você vai entender mesmo caralho que lombo e pá Domingo Jorge Velho você já vai conhecendo uns nomes vários a peça era do João o Jean Francesco Guarnieri né que morreu Zé Renato e o Augusto Boal os caras escreveram essa parada no teatro de arena nos anos 70 e pá nos anos 80 e tinha muito conteúdo da hora assim pra gente que que tava ali começando eu aprendi mais ali do que no ano letivo inteiro tá ligado aquele processo e aí eu falei cara que que da hora né mano acho que eu vou fazer isso e aí fui pra faculdade fiz artes cênicas estudei pra caramba lá e tal um teatro muito muito europeu tá ligado no qual todos os meus trabalhos eu não aplico nada do que eu aprendi porque meu corpo é preto irmão não tinha capoeira no bagulho tá ligado sério desse jeito irmão é você vai estudar é Rudolf Laban Jerzy Grotowski Antonin Arto sei o nome de todo mundo estudei todo mundo a gente pode debater aqui sobre qualquer um só que pra cena não te representavam não me representam tá ligado óbvio que você vai fazer uma carreira de teatro mesmo você vai pra um teatro do Solé estudar com Eugênio Barba e o caralho você vai precisar dessas técnicas europeias e pá do corpo entendeu então é muito antinatural pra mim certas coisas né e aí óbvio que eu aprendi muita coisa mas eu sempre fui meio visionário no sentido de cara beleza eu tô tô aqui no ano letivo pá tô aprendendo coisas que tá ligado tipo talvez nem faça um sentido eu fazer um desenho geométrico assim aprendi lá na faculdade eu mexer com esquadro ângulo de 90 graus de 45 porra é essa nem sabia pulava o muro pra jogar bola na época de da educação artística porque a professora ela falava ó galera é desenho livre aí pá com 15 anos de idade você fala velho eu não tive educação artística tá ligado entendeu então já que eu não tinha educação artística eu tinha educação física que era só jogar bola também é da hora pra caramba não tipo assim é só jogar não não isso é da quebrada a escola mas você pega a educação física na raiz irmão tem que estudar todos os esportes ali tá ligado eu não aprendi nada nada até mesmo a saúde os exercícios tem tem parceiros que foram fazer ah vou fazer educação física e pá chegou lá trancou porque caralho é foda mano é o corpo é fisiologia e pá ou seja resumidamente o estudo era uma bosta que eu tive fiz o ENEM lá pá fiz um grupo de estudo passei fiz faculdade 50% na época e aí eu falei mano eu vou correr atrás de outros bagulhos e aí fui pro pro grupo da faculdade de teatro que era um bagulho muito louco que eu acho que acabou velho fiz São Judas Tadeu eu fiz lá também mano é na moca é eu fiz na moca é inclusive até o Meirelles ele ia até lá na faculdade nos intervalos justamente acho que pra ver a galera que tava terminando o TCC tá ligado pô vou tirar esse daqui pá nossa top demais mano tipo garimpando assim é e o amor tava comendo um lanche lá uma amiga minha de sala falou caralho você viu que tava do seu lado falou o parceiro lá tava comendo bagulho comigo ela cara o cara tem novela na Globo o cara tem filme tem série puta da hora que louco não sabia dessa colava lá direto e e aí beleza mano e aí você fala das paradas do racismo né aí começou a cair a ficha assim mano porque a gente era muito solto ali na facul e andava descalço assim tipo saia do teatro ali tá ligado atravessava ali pegava um lanche na cantina e aí veio um um cara tá um segurança me barrou e pá não sei o que eu falei cara eu sou aluno mano não mas você não é que não sei o que mostra a carteirinha e pá falei não eu faço teatro aqui e tal aí veio dois parceirinhos branco lá falou não você tá tirando o cara não sei o que aí ficou meio assim e pá firmeza e aí aquilo eu fiquei pensando uma semana sobre isso falei caralho mano doideira nunca tinha acontecido isso por que mano eu sempre usei o cabelo curto tá ligado e meu irmão tinha o cabelo liso e pá e aí eu queria fazer igual dele alisava e tal hoje em dia ele é careca se fudeu e eu tenho tenho black pá escondido aqui no dread mas e aí nada contra os carecas primeiramente tenho vários amigos aquele discurso tenho até amigos carecas amo os carecas é isso mas é aí fiquei reverberando e pá e sobre isso e eu não tinha dinheiro pra ou escolhia cortar o cabelo na quebrada e manter aquele padrão de luzes e pá ou eu ia comer a coxinha ali atravessava a cantina né o pátio e aí eu não tinha dinheiro pra cortar o cabelo e ficou um black e aí a galera tipo começou essas paradas entendeu tipo caralho o cara não é da facul porque eu tenho um black e ando descalço tipo beleza e aí o bagulho foi foi se aprofundando né a questão do racismo aí eu comecei a ir mais atrás assim tipo revisitar lugares que eu falei mano loucura isso tipo eu nunca imaginava sei lá com 5 anos a minha avó por parte de 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 madrinha né vamos dizer assim que eu fui criado pelos meus padrinhos a mãe da minha madrinha pegou minha gengiva tá ligado tipo levantou assim e falou não ele não é preto porque a gengiva dele é não é escura aí eu falei aí tipo assim se é criança você fica lá né com a gengivona pra cima mas mano esse bagulho é muito agressivo demais com os escravos isso tá ligado e aí você fala tá minha avó fez um bagulho desse tá ligado então essa esse ato racista que eu sofri na faculdade comecei a entender tipo caralho mano sou preto e aí e agora tá ligado aí começa a surgir um personagem tipo precisamos de de sei lá atores brancos de 18 a 20 18 a 30 anos você fala tal não me enquadro nisso né então o racismo pra mim ele a minha identidade vamos dizer assim eu fui descobrir tarde mano então por isso que eu falo tudo que eu venho fazendo pela minha filha é é o mínimo tá ligado se eu soubesse que eu que eu era preto desde sempre mas isso não foi me passado entendeu foi apreendido na pele vivi na pele então mas na sua adolescência assim você não sofreu racismo nada porque escola pública tipo assim tinha os os pretão da casa grande lá que até esse meu brother mesmo ele era o pretão mais retinto e aloprava o outro botava o apelido do outro de saci botava o apelido tá ligado do outro de mussum e pá e ia atirando e os brancos iam puta da hora esse cara e pá e e aí ele aprendeu hoje em dia a gente trocou ideia sobre isso aí eu falei mano você era um um Samuel Jackson do jungle livre do caralho mano e aí ele dá risada e pá mas mudou né graças a Deus mas era um um escudo né falava mano tipo vou zoar mesmo e tal só que a gente não tinha muito essa né tem até o um livro do Lázaro que na minha pele que ele fala isso quando você tá ali numa região que porra só tem preto ali você tá ali mano tipo você não tem tanta tanta noção do que pode acontecer a partir do momento você toma um enquadro ali de um policial branco que já me enquadrou com uma doze na mão apontando pra minha cara eu saindo do teatro e aí achou uma camisinha e falou e aí mano você vai comer a filha dos outros é isso aí eu falei que tá ligando tipo cara beleza eu falei não não é que eu me previno e tal né mano eu uso de balão eu uso de balão você é safado né ficar com minha filha dos outros filha das ideias o cara só quer um motivo pra me bater e doido né então o bagulho é louco irmão o bagulho é louco principalmente o lance de ser ator também é muito curioso né a galera acha que é só glamour e pá o cara tá ali nem sabe né ou as vezes o cara acha que você virou ator porque fez uma novela na Globo ou fez uma série da da HBO tá ligado eu sou ator desde muito tempo desde quando eu fazia cabeção nunca fui um príncipe tá ligado nunca tive nunca fiz um personagem do Homem-Aranha do Homem-Aranha não do do Superman e o caralho porque porque eu ficava ali é vestido de Ud tá ligado vestido de gru e o caralho nas festas de boy porque eu não tinha não tinha personagem com a minha cara tipo não tinha um sei lá o Pantera Negra que também se tivesse os caras iam meter a máscara o Lanterna Verde tá ligado não tinha um Lanterna Verde quem que vai querer uma festa em Lanterna Verde tá ligado assim os caras querem que se foda o Lanterna Verde se for vai ser a visão do do Reynolds lá do seu Lanterna Verde branco na cabeça dos caras então é muito cruel esse bagulho tá ligado porque eu ficava ali no bonecão ali eu falava caralho mano olha que loucura né mano o dono da festa aí loucão a mulher ali foda-se também claramente não há uma conexão ali entre aquela família a filha a filha sendo criada ali tomando conta por três babás com toquinha branca e eu falei caralho mano que merda isso aqui eu ganhando sem conta e isso me aprendeu me ensinou muito cara corporalmente tá ligado você precisa ter um tônus ali as crianças te chutando e o caralho você tem que ter jogo de cintura você vai bater nas crianças então então o bagulho é louco mano e aí não é só só glamour tá ligado e aí você via lá os príncipes da Disney o caralho da Branca de Neve os caras suave e eu num calor de quarenta graus lá entre o bonecão e ganhando menos que o cara ainda então aí porra fiz teatro de rua tá ligado fiz vários bagulho mano fiz de tudo desde o teatro musical a teatro experimental a performance a tudo porque eu acho que o ator ele é muito além de você tá ali fazendo uma novela tá fazendo uma série tá ligado então eu fico puto quando as pessoas falam olha o cara virou ator hein tipo agora tá ligado que você tá querendo ou não estruturado mas mas quando você tá lá na merda lá quero ver e já vem bem de antes você ser ator né irmão tem uma puta caminhada né mano é então mano eu tô com doze anos de profissão né vamos dizer assim tenho muito que aprender ainda muito mano muito mesmo infinito né a gente tá aprendendo diariamente diariamente cada personagem me ensina muito cada cena que eu faço me ensina muito cada pessoa que eu trombo me ensina muito tá ligado a gente é um ser mutável mano tá ligado a gente tá sujeito a a mudar os nossos pensamentos ali constantemente então então tenho muito muito que aprender ainda mas acredito eu que eu tô num lugar privilegiado assim de poder tá tendo acesso a a vários lugares no qual a galera da quebrada não tem acesso tá ligado justamente porque a arte me proporcionou esses lugares é importante ter tipo você lá dentro desses lugares né irmão porque você é uma porta pra pra quebrada pra galera da quebrada um exemplo tudo você pode tá até puxando eles pra lá né ou não assim não é tão fácil com certeza com certeza mano tipo assim não não é o meu objetivo ser um salvador da pátria um cara acho que não é um cara famoso não quero mano porque a partir do momento que você para de 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 se privar de mano de você ir no mercado ali pra tomar um comprar um bagulho e a galera tipo não deixar tá ligado isso deve ser muito triste também né e eu sou um cara muito aberto assim então eu ia não ia saber dizer não assim tá ligado isso ia me correr por dentro demais mano é mas eu acho carai me perdi aqui no pensamento por que será 24k 24k sabe que eu tenho uma dúvida irmão quando você tipo você vai interpretar um personagem você leva ele pro seu dia a dia tipo dentro da sua casa assim você vive ele pra você entregar o melhor dele ou é só no momento do ensaio cara se você viver o personagem é é muito muito doloroso mano às vezes pega um personagem ruim pra cara não é nem isso eu acho que você é fugir da sua personalidade é você querer se esconder mano então você tem um problema por isso tá ligado é então eu acho que tem um bagulho que o Stanislavski fala que é o ser mágico né se o Luiz fosse um traficante como seria né se fosse um traficante como eu seria cara eu seria o Biriba por exemplo cara centrado tá ligado se eu fosse um evangélico jogador de futebol que é a série que eu tô na prime que é o chuteira preta seria daquele jeito seria daquele jeito que nem o Neko só que a partir do momento em que eu pego o personagem e trago pra dentro de casa cara é muito é muito foda porque você acaba dependendo do personagem né por exemplo Hit Ledger lá com o Coringa você fica doido mano começa a tomar antidepressivo você começa a se afogar no álcool sei lá a não ser que o personagem sei lá for um palhaço tá ligado não o Bozo 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 é Bozo o Bozo é o Bozo é o eu tinha essa curiosidade porque eu vejo até a Glendinha aqui que ela faz o lote de teatro tudo às vezes ela traz o personagem pra cá pra ela tipo incorporar mesmo entender ele não uma coisa é você fazer experimentos na sua casa sobre de corpo de voz de tudo outra coisa é eu viver uma série no qual eu tô cinco meses ou uma novela de um ano e eu pegar e falar cara eu vou ser o Biriba dentro de casa cara aí tipo minha mulher não casou com o Biriba ela casou com o Luiz então uma coisa importante que eu aconselho aí muitos atores eles acabam se perdendo em quem eles são tá ligado confunde é então beleza se eu fosse um traficante eu seria assim tal da hora só que o que que esse cara tem de diferente de mim tá ligado eu preciso saber isso eu preciso saber quem eu sou de fato e é muito difícil tipo você saber quem você é tá ligado porque as pessoas em todos os momentos tentam te moldar tá ligado então é é é por isso que eu falo mano a gente tem que que quando quando pegar um personagem estudar muito sobre sobre o universo dele sobre o universo da cena sobre o universo da trama e começar a fazer coisas pra que o seu corpo expurgue ele na hora que tem que expurgar porque como eu te falei eu comecei a fazer terapia mano porque o pico foi muito intenso e eram 12 horas de 7 a galera tá tentando jogar pra 10 né agora mas quando você faz 12 horas vivendo o mesmo personagem todos os dias cinco seis vezes por semana você chega em casa você tá com a energia ali tá ligado tipo porra cena era matar um cara porra você vai pesado pra casa entendeu e a gente que não chora ainda que tem essa masculinidade tóxica a gente mano fica mal tá ligado então a gente tem que saber separar mano certo é porque também tem a a Debra Senko que interpretou a Bruna surfistinha né sim ela catou e eu vi uma entrevista dela que ela falou que ela foi pras noites viveu ficou no meio da galera de tudo toda aquela vivência que ela conseguiu passar na no filme da Bruna surfistinha ela teve que ter aquela vivência porque era completamente diferente da dela né mas pra ela encarnar sim mostrar o melhor do personagem ela teve que ir pra pra aquela vivência é isso chama laboratório né laboratório então é qual que foi o meu laboratório pra construir o sei lá o Biriba é então isso que eu ia perguntar tipo cara eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro tava com sotaque bem neutro assim pra fazer fazendo novela lá fiz pega pega né que até reprisou agora e aí inclusive conheci a Debra em bugi-ug né uma novela primeira novela que eu fiz gente boa demais é a Debra muito generosa e o laboratório foi eu me aproximar do meu sobrinho que na época tava bem ali na puberdade né tava com 15 anos e tipo tava fumando desde os 13 maconha e a mãe descobriu agora assim que tava fumando e tal e aí eu falei caralho mano como que eu vou ajudar esse moleque a a mostrar pra família que tipo mano o buraco é mais embaixo do que um baseado tá ligado e aí colei nele e tal hoje em dia ele virou é um artista plástico tá ligado tá trampando no estúdio caralho então aprendi muito com ele assim tipo tá vamos na biqueira tal lá pá aí colei vi a relação como que o cara olhava o cara que vai dar o bagulho do cara tá ligado muitas vezes moleque de 10 anos ali você fala caralho né que merda então por isso eu não alimento o tráfico mano sou totalmente contra é se botar uma criança de 6, 7 anos pra vender pó tá ligado é mas eu vivi esse bagulho por ver né já tinha tomado muito enquadro tá ligado é eu coloquei na minha cabeça eu falei eu não vou conseguir fazer esse papel se eu não souber bolar um baseado tá ligado e aí fui fiquei lá mano tipo parecia um sei lá um karatê kid da maconha todo dia dava intervalo pra um treino treino monstro hoje em dia tá suave é o artista virou artista mesmo quesito bolar baseado é então e aí tem isso né mano você vai pegando você vai pegando coisas que os personagens vão te dando tipo eu aprendi muito assim de ganja porque eu sou muito nerd falei mano personagem ele gosta do bagulho e ele inspira pessoas a gostarem então ele tem que ser muito inteligente muito muito sagaz do bagulho tá ligado e aí fui pesquisar o que que é rosinha o que que é rachi o que que é flor o que que é sativa o que que é índia várias coisas que tinham no texto ali que eu falava que porra é essa mano kif que porra você é da quebrada irmão você tem só o prensadão e já era e o racho preto né o racho preto né é tem um rachistinho lá zoado zoado então você fala porra e aí é o verde né pra galera a galera fala é o verde isso aí tá o verde caralho isso aí tá o verde imagina quando esse moleque tiver acesso a uma flor né entendeu pô tem galera que até chora irmão tipo levo uma flor lá o cara se emociona fala caralho mano nunca fumei esse bagulho e tal então é muito doido aprendi mais nisso foi laboratório mas eu não precisei vou traficar aí vou pegar umas gramas aí sim não entendeu tá ligado tem limites né mano total tem um parceiro que mano totalmente contra esse bagulho que é o cara pra ele foi matar um um porco pra pra porque ele matava um cara na facada aí ele foi entender como é que era nossa ele matou o bicho o cara matou um porco assim tipo mano tá ligado não precisa disso irmão óbvio se ele vem aqui ele vai falar coisas de tipo filosóficas sobre isso e tal mas mesmo assim eu vou tá achando contra né você não precisa matar alguém você não precisa estuprar uma pessoa é isso que eu ia falar né se levarem muito a sério assim pode mas tem ator que é louco mano tem ator que mas nessa linha aí até do pedofilia estupro essas paradas é muito sério também né irmão muito sério mano muito sério então a nossa profissão ela é vista como uma forma de entretenimento mas mano as pessoas surtam tá ligado nossa irmão a gente tá em contato com com muitos universos ali tá ligado como é que você vai fazer cena de tiro pra matar um cara como é que se sente depois eu fiz uma série agora uma série não um filme né que é o segundo homem tá na Star Plus fala sobre a legião estrangeira que inclusive estão lá na Ucrânia né eu nunca tinha escutado falar desse bagulho falei carai mano tem soldados que são treinados em alguns lugares né tipo específicos pra recebem um treinamento militar pra poder são os mercenários né pra poder irem pra pequenas guerras lutar e ganhar um salário pra isso e aí eu tinha eu tinha nunca tive contato com arma e pá aprendi a atirar aprendi a uns riflão pesado assim segurando fala velho que merda né isso aqui tipo pra mim não faz sentido tá ligado tanto é que uma mina morreu né esses dias aí a diretora porque tomou um tiro mano no set tá ligado como assim irmão teve um filme na gringa também eu esquecia ó não sei o nome do filme é não sei o nome da diretora mas tipo usam bala de verdade é foi festim foi festim matou essa diretora então você fala porra velho é muito né a galera viaja mano é muito buscar o real mesmo assim sim então e é isso quando você tá nessa realidade aí do cinema você pode se perder muito né então você tem que ter um eixo familiar muito forte sua volta e conseguir separar equilibrar a realidade da atuação ali né exato e hoje em dia eu tô de boa assim né é bom sair de um trabalho a gente acabou o pico agora de filmar a segunda temporada em novembro então eu tô aí quatro meses tranquilo né aham expirando fazendo yoga terapia mas você já se encontrou nessa nessa confusão mental assim já irmão já teve uma cena lá que eu achei que eu ia morrer eu tive um ataque de ansiedade meu coração foi a mil disparou pensamento é o braço esquerdo adormeceu falei fudeu mano e aí parou o set lá um uma horinha tal e qual que foi a cena irmão cara não posso falar quase né é que eu achei que já tinha rolado tem bastante atenção na cena vai perceber que o braço tá mole não mas a cena era uma cena com o Dexter que eu posso falar e que foi muito forte assim imagens muito fortes muito traumáticos pra você repetir do eixo tal daquele eixo eixo de baixo eixo de cima troca a câmera bota uma meia assim fala caralho velho quinze vezes vinte vezes trinta vezes repetindo a mesma cena muito intenso no qual você tem que tá ali entregue que não dá pra fazer uma cara de qualquer coisa você tá ali né tipo tem que tá entregue e mano reverberou nessa doideira aí mano tá doze horas no set ali aí você vive coisas cenas intensas é chocante mano bagulho é não é fácil né mano tá vendo a gente que não vive a gente assiste parece que é tipo de boa né tá série louca essa mas a gente não sabe o que tá passando por trás ali a dificuldade os atores como que é né porque você tem seu jeito mas são quantos atores são várias né deve ter vários ali que também se confunde é cada um tem cada um tem sua técnica tem atores que mano leva de boa simplesmente liga a chavinha e desliga e tal só que a intensidade que eu tava era muito foda entendeu acho que quanto mais entrega são noventa dias são cem diárias mais ou menos cem dias gravando eu tô em sei lá oitenta tá ligado tipo oitenta por cento de uma filmagem mano é muito intenso é muita coisa né então tem pessoas que estão lá ficam cinco dias suave vai lá cinco dias não tem tanta tanta entrega ali dentro de um de um time né de um projeto mesmo que eu acho do caralho eu já fiz muita coisa muita participação que foi lá fiz e tá tudo certo saiu de boa mas aí você vê o protagonista lá pilhadão você fala porra cara loucão né mó mala nem deu atenção e tal e aí por eu fazer muita participação também eu tentei ser um cara que dá uma atenção tá ligado é porque as pessoas elas elas nem perguntam não querem saber quem é você mano e aí você chega e fala tá e aí mano que que você vai fazer aí fazer o o bandido 3 que é assim né não tem nó você fala tá mas e aí você é de que é o quebrado e tal fez teatro você vai criando uma relação ali sim mano isso incentiva até mais a pessoa né mano e aí quando você vai fazer a cena isso vai ser benéfico pra você pro cara que quebrou o gelo né muitas vezes eu ia fazer cena de preparação o cara nem me olhava e falava ah mano aí chegava na hora da cena o cara vinha super ou a mina né super simpático tudo bem e tal e aí você fala vai conta até 10 aí que nem a gente fez gravando porra nem troquei ideia que nem aqui a gente chegou tô com uma ideia básica pá suave não nos conhecemos só que se a gente não fizesse isso puta e do nada mano chegar aqui tá ligado tem que ter um mínimo de de empatia né mano e é isso que falta por isso que você vê muita coisa ruim aí mano as pessoas não se ligam nessas coisas essas pequenas coisas é um simples detalhe né mano é o que você falou que é importante que faz toda a diferença né mano tipo chegar um pouco por isso que aqui a gente até pede se é possível do convidado do artista chegar um pouquinho antes pra gente trocar uma ideia né sim conhecer a casa criar mais uma intimidade assim pra gente poder lá no podcast que que eu faço lá com o Henrique né que é o sessão a gente tem esse a gente chama de pré-sessão pré-sessão da hora da hora pra pre-sessão ali o cara já vai felizão pra pre-sessão o cara já vem suave ficar solto já tá tá no jogo já tá no jogo já tá no jogo isso é muito da hora isso é bom né mano lógico destrava total sim é tipo isso e às vezes tem convidado que chega tipo até em cima assim a gente já fica meio a gente já fica meio ansioso né mano com o cara não total irmão aí chega em cima a gente já fica eu falar pra vocês mano eu no lugar de vocês quando eu tô entrevistando alguém hoje eu tô suave aqui mano você rola aquele friozinho na barriga né a galera que tá em casa acha que não e pá justamente porque você não conhece a pessoa mano e com você tá desde a semana passada né irmão com ele e quando ele chegou a primeira coisa que ele falou foi isso pô mano mas é a pegada que rolou no estúdio de você você viu que o cara deu uma atenção pô e aí a chuva pô atrapalhou e tal e aí mas aí os equipamentos e tal você viu que o cara se importa né mano e entendeu o que aconteceu até obrigado por ter aceitado aí mudar a data também porque a situação foi foi brava que aconteceu aí mano dá até um salve no Renatão lá da Leda tá assistindo a gente aí ó salve salve Renato a Leda dá um salve pro Felipe da Felipão da Puff também brabo valeu Felipão Jo lá da HBT os caras são monstros o Renatinho também a Leda o Flo salve salve família Leda em peso os caras é brabo mesmo tá com a gente aqui direto parceria forte da sessão né das sessões das sessões pré sessões oferecimento Leda pré e pos durante durante também esse menino gosta não mas é da hora em relação aquela hora que você falou de Kif Rosin Ice Flor qual que é que você mais gostou irmão mais cara que eu sinceramente assim ó pode falar né pode pô o Piriba tá aqui pra falar cara eu fui entender mesmo que é Flor lá no Uruguai mano fui convidado pra pra Expo Cannabis lá né no Cine Cannabis é onde a gente falava sobre cinema canábico e aí foi eu e o Henrique falar sobre pico pico da neblina e tal cheguei lá irmão era doideira assim nunca tinha visto tanta tanta droga tanta maconha tanta droga mesmo pra mim maconha não é droga mas você via a galera com pó com tudo mano era uma loucura aquela porra e aí eu falei mano que bagulho louco esse aqui mano cara vinha com tipo um bong que é o dab né leleca ali é botava o bagulho esquentava esquentava ele cronometrava são 27 segundos tem uns que até vibra irmão vibra ou puxa conhece bem né eu fui pro Uruguai também e aí eu tive a noção do que é eu curto mais Flor assim pra ser sincero tipo não porque é muito forte cara o Rosin é o Rash também eu tô curto Imperial tá ligado mas no dia a dia mesmo eu fumo pouco na verdade é um pouco umas três vezes por semana e tal ah entendi quando lembra porque pra mim a maconha quando lembra você viu que ele tá com delay também a galera é pré-sessão aqui porque pra mim a maconha ela ela é algo ritualístico tá ligado pra mim não tem sentido acender um baseado sozinho ficar lá legal vai proporcionar uma brisa mas ela é muito mais esse lugar de de roda né tipo de passar o bagulho e tá na mesma energia o caralho do que eu ficar nessa de de fumar sozinho e tal pra mim não tem sentido mas quando eu tô com uma galera mesmo tá ligado que nem ele vai falar por isso que eu sempre adoro galera tá ligado mas e pra atuar assim quando você vai fazer uma cena irmão você costuma o pré usar na pré depende do personagem cara no biriba sim é porque enfim já tá nesse universo canábico né mano tipo você tá ali você olha no fundo do do olho assim você vai ver que tem um brilhinho diferente no personagem então já percebeu tem o vermelhinho no fundo pior que nem um vermelho cara eu não sei explicar a energia que ele tá dando ali é entendeu mas por exemplo eu fiz um filme agora que saiu no cinema o personagem é um nerd né que é a sogra perfeita e tal o nome do filme muito bom e aí mano personagem todo pra frente é um cara mega puro ingênuo tá ligado nerdão do videogame ali game tester o que que ele tem a ver com maconha tá ligado aí eu vou lá dar um dois antes fico chapadão lá entrega o personagem nerd charpado não aí não tem não faz sentido então você tem que saber né mano o que que você vai impar né eu tomava coca cola todinho entendi o personagem tomava um pouco de nerdão mesmo é ele tomava todinho o personagem era o como que era a todinho não quis patrocinar o filme olha só aí virou outra coisa acho que é leitinho 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 ó mãe cadê meu leitinho puta da hora tipo a mãe queria que ele começasse um relacionamento e tal não é é o filme ele ele conta a história dessa mãe que tem um salão de cabeleireiro tem um salão de cabeleireiro e pá e aí mano é o que acontece em muitos lugares né mano tipo o filho que não sai de casa tipo caralho aí a mãe arruma uma mulher pra seduzir ele e tal pra ele sair de casa pra ele casar e sair de casa só que aí eles se apaixonam de verdade assim tipo e aí ela fica com ciúmes também a mãe depois tenta tenta ferrar com ele com o relacionamento então essa é meio que que a graça do que acontece mesmo né mano você vê um monte de cara aí 40 anos não sai da cola da mãe e tal e quando a mina vai perguntar e onde você mora? mora ali você mora com quem? mora sozinho? não não mas é suave e já desenrola e são caras assexuados né porque não quer não quer transar caralho não quer ser o moleque transante é então porra ficar indo num hotel sempre ou nem isso o cara tá de boa tá acostumadão né incomodadíssimo então imagina levar esse cara pra dentro da minha casa porra é foda você compra um play 5 fica lá não transa com a sua mulher já acaba o casamento peraí meu que eu tô terminando o jogo cara é então é isso que eu falo né tem que deixar o personagem no set e se reinventar e pá e já aconteceu também dessa questão de personagem sei lá mano você tá na rua num rolê com a família e pá e alguém chegar ou de uma forma agressiva dependendo do personagem que a pessoa tiver uma raiva ali daquele personagem ou sei lá às vezes ficar em cima achando que você é aquele cara e quer sei lá foto e tudo mais não mas pô você não é o cara assim é então é já rolou de de a galera um tipo chegar é meio do nada tô lá com a minha mina de boa e tipo não fazer brincadeira sem graça assim mas porra você tá ali de boa né com a sua mulher ali curtindo uma praia e o cara chega com baseado é porra salva nós aí num fino não sei o que você fala mano tá ligado é engraçado mas você falar mano eu acho que eu sou muito mais do que qualquer personagem que eu fizer tá ligado então eu não quero ser lembrado porque ó isso que eu falo eu não vou fazer mais nenhum personagem traficante na minha carreira tá ligado é isso tá registrado ali acabei de decidir porra agora não porque é isso irmão eu não quero fazer nada é igual porque eu não quero ser rotulado entendeu acontece isso né tem cara que você vê o ator ela fala putz esse filme vai falar de tal coisa porque o fulano tá ali é total e eu não quero porra eu amo vários atores aí até o Douglas Silva né que tá no BBB mas eu acho que a campanha que estão fazendo pra ele no Instagram é muito zoado porque estão falando de dadinho toda hora isso já apagou né mano entendeu caralho faz 20 anos irmão caralho 20 anos cidade de Deus praticamente e aí você fica batendo numa tecla de que ele foi o cara daquela época não ele é o cara de agora tá ligado com vários outros trabalhos depois daquele com vários outros então ou seja é pra mim não faz sentido o cara me ver na praia e me reconhecer pelo biriba pedir um baseado eu quero que ele me veja e fale porra e aí sua mãe lá hein conseguiu te tirar de casa ou que fale porra você dançou lá na boate lá né na balada ou seja é ter essa diversidade de personagens totalmente diferentes né então graças a Deus eu eu tô tendo oportunidade aí de mostrar várias vertentes do meu trabalho e claro que não vou ser ingênuo o biriba é um dos caras é um dos personagens mais importantes da minha carreira só que eu não pretendo que seja o outro lado o melhor acho que vão ter melhores personagens né principalmente das histórias que eu criar né como eu tava falando ali eu acho que nós artistas somos muito mais assim né nós atores podemos ser muito mais do que só atores o mercado do streaming tá chegando muito pesado né se vê até agora a Disney Plus tá aí né Apple TV Peacock aí com Bel Air ainda não chegou no Brasil mas vai chegar Hulu tem vários vários streamings cara tem até a UOLO UOLU não sei agora a tradução que é um um streaming brasileiro né criado por um parceiro que chama Alicínio que é um streaming para pretos conteúdos pretos exclusivo acho que é oito reais por mês até assinem aí fica a dica tem muita coisa legal lá e eu acho que enfim vai tem muito trabalho né agora assim então eu acho que quanto mais coisa você fizer melhor assim tô querendo me jogar para a direção também futuramente você é roteirista também né sim mano tô escrevendo curta longa tem muita coisa engavetada que eu revisito né obviamente sua cabeça naquela tipo lá 10 anos atrás porra não é o de agora então você acaba lapidando tem coisas que você falar putz nada a ver isso aqui viajei na época então você vai vai moldando né você vai se moldando mas eu acho que é isso quanto mais coisa você fizer melhor tá ligado e você pretende fazer alguma parada voltada pra pra galera ali da da quebrada tipo sei lá fazer uma oficina de teatro pra molecada cara todo ano eu tirando o ano da os anos da pandemia né esses últimos dois eu entro em contato lá com com o grupo tal e pá que é o grupo que eu fazia já ouvi falar tal e pá é é um grupo que foi criado por essa professora de biologia e porra a gente foi campeão de vários festivais estudantis assim vários mesmo e e aí eu faço lá promovo uma oficina com a galera que tá lá galera curte porque assim como eu tava lá e via algum cara que sei lá tinha feito uma peça vai profissional e e eu falava caralho que da hora o cara o cara trampa com isso e tal então você tem um respeito né e é muito legal poder ter essa troca assim com com a galera jovem de você resgatar a sua essência né e isso é legal também você começa a reviver aquela parada ali de alguns anos atrás sim você resgata você fala poxa que legal né cara vim daqui desse mesmo lugar pá então você começa a dar valor até até pra pra você mesmo assim caralho velho comecei aqui tô graças a deus aí atingindo vários lugares né e espero que essas que essas crianças aqui esses adolescentes também consigam né porque o bagulho não é fácil mano não é fácil não é igual você falou tem vários preconceitos dentro desse rolê né mano eu mesmo antes tipo até mesmo antes de entrar na faculdade tipo quando um parceiro chegava da quebrada você fez o que lá na faculdade eu fiz rádio tv pode crer depois eu fiz locução mas foi na rádio rádio oficina mas foi intermédio de lá e antes de eu começar eu comecei com 28 anos velho é um bagulho mas firmeza né você estudou em qual ano lá mano foi 2010 2012 caralho eu saí de 2010 lá cara foi isso acho que eu fiz em 2010 vira e mexe os cara mandava a coisa pra gente precisa-se de ator não sei o que fazer os curtos os negócios só que nunca foi aprovado cara nem na os bagulho da faculdade da faculdade falava caralho é só um bosta mesmo porque nem a faculdade os cara me chama pra fazer uma locução mas você acha que era tipo tinha um preconceito dos caras também ou não não acho que sei lá eles tinham outra cabeça pegava outros caras talvez o carinha branco não sei agora tá ligado não sei qual que é mas hoje em dia você me fez parar pra pensar porque rádio tv e artes cênicas tinha conexão ali né pelo menos eles tentavam e pra gente era muito legal fazer alguma coisa com tv porque a gente só fazia teatro mas eles faziam essa parada né da gente a gente conseguia andar em outras áreas tipo na publicidade pá sim mas é que acho que artes cênicas mas acabou né acabou né acabou na época que você tava eu fui a última turma foi a do a do vitor de castro mano o vitor de castro ele é um cara muito foda aí meu parceiraço ele ele tem um um deboche astral né um canal no youtube e ele tá fazendo um programa com angélica agora né ele é o cara da astrologia assim tipo trabalhou no quebrando tabu tá ligado cara muito muito maneiro ele foi acho que a última turma de lá assim mas da faculdade poucos conseguiram é embalar uma carreira artística né é até isso que eu ia te perguntar tipo alguém da sua turma que você falou pô o cara tá trampando pra lugar agora ou depois você se você conseguiu reencontrar essa galera em algum alguma filmagem os caras tão querendo fazer um american pie aí reencontro né tá porra é pesado os caras querem fazer é um chamando no zap aí vamos fazer um encontro depois de 12 anos né me formei em 2010 caralho tinha o bar do pio naquele tempo seu ali a vila esquerda tinha mas se eu te falar irmão que eu nunca cabulei cabulei uma vez pra poder beber lá e ficar loucão no bar e aí eu cheguei no outro dia o cara falou assim mano caralho foi a melhor aula que eu tive na minha vida ontem e é e é bagulho de corpo né e aí você fala assim mano eu perdi essa sensação de tá aqui num bagulho foda todo mundo lá falando nem sei o que eles fizeram e eu lá bebendo tá ligado aí não tem como você cabular e aí você pegar o caderno do seu parceiro e copiar lá tá no seu corpo o que você sentiu é só você vai sentir não sei se eu vou sentir igual também então eram muito legais as aulas de corpo e tal apesar de não ter essa essa parada brasileira mas porra uma pessoa que tá ali aprendendo era muito foda mas é tô ligado que tinha uns barzinho lá pesado né tinha um bar do Pio lá da faculdade eu ia muito do outro lado do lado direito pode crer um pouquinho não que era o lado do motel cowboy ah do cowboy ali eu ia mais pra aquele lado e ela estranha ali porque tinha aquela capelinha lá da facul e atrás tem o cowboy é o cowboy fazer uma oração e depois fazer um filho e o bar do lado e o bar do lado também não eu vim eu ia muito né porque eu comecei a trampar na faculdade lá voltando a história e caralho a gente vai e volta pode crer mas é da hora aí você pode ver que a gente vai e volta mas o objetivo da conversa é sempre aqui a gente só sai um pouco daqui e começa a fazer e depois volta a conversa é assim né e aí eu vinha de chinelinho porque eu trampava na facul no grupo da faculdade né e aí vinha de chinelinho do cowboy lá chegava chinelinho do cowboy é dormia né fazia lá era legal era legal fazia arte já fazia arte em todos os lugares em todos os lugares do cowboy a faculdade e aí o grupo cara da faculdade era muito legal não sei se tem ainda que a gente pegava uma peça que ia cair no vestibular sei lá um texto né uma obra literária vamos dizer assim por favor cara qual que é essa daqui essa é aquela que matou o guarda cara matou o guarda aí o equipo pensando essa é a 51 Cush ela é a 24k 24k irmão é a original também parabéns aí vocês pudessem sentir esse cheiro que plantou isso só você sabe só você sabe se eu não me engano do é o gato não é o gato é o gato que criou essa genética um colombiano que foi lá pra Califórnia e na Califórnia ele misturou se não engano a Nicole com a a aliás Skywalker Skywalker com a Nicole e criou a 24k eu experimentei aí recentemente uma Tanji Nicole braba hein mano braba Tanji também acho tem do nada é cedo destilado é é de capa é outra série que eu gosto marcos cara marco e assim vai eu pro destilado não funciona não cara tomar uma dose de uísque e acabou pra mim por causa zoado não bebe então não não pra uma galera bebe assim pra atuar pra se soltar mais tem algum cara eu sei gente que faz tipo até meditação respiração se concentra tem um pessoal que toma uma porque eu também fiz rádio tv eu fui com a galera lá então é cada ator tem sua brisa entendeu cara cada ator tem sua brisa tá ligado eu acho que o que que você faz antes de qual que é a sua brisa antes de de gravar eu primeiro estudo muito né o texto uma olhada lá tipo tem o minha o meu escritório em casa então eu sei todas as cenas que vão ter no dia na semana né aí eu vou plugando tipo nas cenas tipo essa cena aqui é vermelha sei que o bagulho vai ser louco essa é verde então é suave vou decorar na hora vou precisar nem estudar mas eu bato o olho entendo a dificuldade da semana e aí me programo para aquilo as cenas que são vermelhas irmão eu vou vou ficar mais suave na minha quietinho tal concentrar tá ligado cenas que são verdes eu toco foda-se eu troco ideia não fico conversando mas eu acho muito engraçado você ver ator que chega e aí abre o espacate aí vai chegar lá é por isso que eu perguntei porque tem uma galera que faz isso né é por isso aí a galera olha meio assim as ideias aí fica falso em cena você fala carai pra tudo fez tudo isso achei que ia ser foda achei que ia me engolir aqui mano não sei lá você fica até com medo você fala porra veio um monstro aí e aí tipo você fala porra não precisa disso né acho que obviamente você vai para uma cena que você tem que pular muro e o caralho dá uma alongada antes cara tá ligado é um conselho isso aí é bom e aí é foda tá tão na correria aí que tá eu acho que a que eu comecei a aprender agora nessa partir da segundo ano de protagonista e tal o que é ser protagonista né porque o set é uma loucura cara uma loucura cada um na sua função e tal e às vezes vamos 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 pular o muro ali não sei o que não sei o que mas eu nem alonguei não sei o que aí você vai nesse embalo aí zoei minhas costas fiquei zoado porque você já tá tenso tá travado então esse tipo de de movimento é muito legal assim tá ligado tipo você vai lá faz seu alongamento para uma cena específica mais alongar para chegar e ter um papo de três falas assim tipo oi tudo bem beleza ah tô indo tchau tá ligado então é engraçado o cara faz muita cena antes de entrar em cena é tipo eu acho que são na minha visão ou são pessoas inseguras ou pessoas que querem é querem aparecer mas tá ligado com com a insegurança isso né acho que tá no mesmo combo mas cara eu sempre chego com o livrinho lá de boa fico na minha na sua mesmo aí vai dando o ritmo né ó precisa maquiar precisa não sei o que eu não maquiava porque tipo a gente lá no pico usou é muito real a parada assim né e aí fazia cenas de pancada assim né que a gente fazia uma maquiagem mesmo muito perfeita inclusive da Renata e da Gabi parabéns e tem um gancho nesse lance do da maquiagem que meu parceiro Wesley Guimarães né que fez o saci lá na Netflix Irmandade enfim ator monstro ele falou uma coisa curiosa que é ele falou cara eu já sei eu já sinto o sangue que é bom o sangue que é ruim é cenográfico porque eu tô tão acostumado a tomar porrada os meus personagens que eu já sei o que é de groselha o que é de não sei o que eu falei caralho velho começa a escorrer o de groselha e já dá aquela lambida é e aí você fala porra velho é engraçado mas se você analisar é triste pra caralho porque o cara cansou de apanhar velho que nem o seu Jorge irmão o cara é monstro só que eu não aguento mais ver o seu Jorge na cadeia tá ligado pode crer todo o filme que ele faz ele tá preso parece um fetiche dos roteiristas brancos não quero ver o negão preso é mesmo mano pode crer eu nunca pensei por esse lado seu tá ligado e cai naquela fita que você falou tipo o cara acaba sendo rotulado como vai ser sempre um cadeiro tá ligado sim mas o seu Jorge é tão maior do que isso tá ligado ele é monstro mano monstro vem do ator também ou não aceitar ou mudar dar uma opinião como é que funciona então mas às vezes a gente é pego de surpresa se você chegar e falar irmão você vai fazer o Pixinguinha porra Pixinguinha é monstro tá ligado foda só que aí eu tava trocando ideia com o parceiro ontem ele falou mano Pixinguinha já foi preso eu não vi esse filme eu não sei se o seu Jorge tá preso no filme mas aí você recebe um convite pra fazer o Pixinguinha você fala demorou mano personagem foda só que aí na história o cara foi preso só que assim o roteirista ele pode anular aquela parada ou ele pode contar o fato de ele ter sido preso óbvio que eles vão querer contar a história do cara ter sido preso tá ligado tá falando de corpo preto não sei o que vamos na cabeça deles ou vamos levantar uma falsa bandeira ou vamos é ter esse fetiche aí do negão preso que é da hora então enquanto artista se fala demorou velho vou fazer um personagem top só que você cai numa armadilha às vezes que você nem sabe ou no meio do processo o cara fala caralho mano você sabia que o Pixinguinha foi preso? vamos botar essa cena? aí você fala pô já assinei o contrato já tô aqui é isso né mas ou seja é muito cruel mano é o tipo de personagem que a gente tá sujeito a fazer eu cansei irmão por isso que eu falei ali você tinha saído eu vou ser o o Biriba vai ser o único traficante que eu vou fazer já era irmão já era ele decidiu agora tá ligado? não mas eu entendi tá ligado? não tem sentido eu já tô doando quatro anos da minha vida pra esse personagem porque a gente começou em 2018 né então porra são quatro anos já irmão tipo assim vivendo aí assim irmão então não quero mais essa energia entendeu fazer um Narcos Narcos Brasil não sei depende do cachê vai ser mas pra eu fazer algo que eu já fiz pra que que eu vou fazer? artisticamente não vai me agregar em nada mais novas experiências né é isso mas será que a galera que os diretores assim é diretor né que faz os roteiristas o que vai fazer o filme acontecer que dirige ele tipo por você ter feito um personagem muito foda como o Biriba eles já não vão querer fazer um outro filme uma outra ideia e saber é e como você já fez muito foda esse personagem eles te levarem pra lá também pra fazer algo parecido assim irmão então é isso acontece porque eu acho que o seu Jorge pode ser isso não pode dele fazer sempre um filme de cadeia como o personagem dele é muito foda ele faz uma entrega muito é então eu acho que cara é de escolhas né a verdade é o ator é muito mais que isso né mano tem não faz sentido também ser ah porque ele fez isso e trazer ele igual pra cá né mano não eu acho que óbvio assim você acaba virando referência né você vira referência porra personagem de São Paulo que é um que vende maconha cara pensar no Luiz e eu não sou ingênuo de não saber isso tá ligado só que aí vai de mim quanto artista ou quanto é o meu bolso está precisando também tem isso porra você tá fudido né sou pai o caralho preciso pagar minhas contas eu tenho que fazer os bagulho e aí o que chega é só traficante ou você dá comida pra sua filha ou você faz traficante mano essa é a realidade do cinema brasileiro tá ligado a gente não tem personagens pra pra aprofundar tá ligado pra beleza tô fazendo um traficante que é um cara que na verdade é um empreendedor né que vê a maconha como uma arte é uma quebra de estereótipo só que na minha cabeça tá no limite entendeu porque eu não eu não aguento mais a gente falar sobre sobre as nossas dores sobre a favela pra caralho óbvio que tem a gente tem que falar sobre a favela mas a gente pode falar de outro jeito a não ser ver um cara preso ou um cara sendo assassinado pela polícia ou uma mina grávida outra visão sobre a favela ali entendeu entendeu então eu particularmente quando eu vi o Marighello achei do caralho o Wagner Moura arregaçou na minha opinião primeiro filme que ele dirigiu as atuações né eu analiso muito a atuação por ser ator tão impecáveis roteiro acredito que tem alguma coisa outra ali que não me agrada porém enfim mas no geral é muito bom só que é um filme na minha cabeça feita para o branco tá ligado ele foi feito para o branco ver e falar caralho mano que merda a gente está voltando a isso a Marielle ali foi assassinada que nem o Marighella tomou tiro pra caralho e quem é o cara que matou enfim quem mandou matar né fica a dúvida aí a questão aí também né muita podridão quem mandou matar a Marielle faz anos que que não é descoberto né mas uma hora vai descobrir tenho certeza mas ou seja quando eu vi no cinema o Marighella eu falei caralho velho é muita porrada sabe é você sente aquele desconforto de querer sair né e tudo bem eu acho que o filme ele é feito para isso mesmo para provocar sensações só que eu preto caralho vejo um bagulho desse eu não quero mais relembrar o que eu já vivi tá ligado eu já vivi na pele algumas coisas mas quando o branco vê ele fala porra foda hein é o bagulho não é tão tão assim legal como eu como eu achava que fosse então é interessante né principalmente no Brasil que a gente vive hoje assim que a galera é muito alienada né fake news pra caralho então é importante mas eu tô cansado de ver o corpo preto ali sendo morto é sangue pra caralho que eu já sei até o gosto de qual que é o bom qual que é o ruim entendeu foda então acho que a gente tem que mudar e a partir do momento que a gente tem que mudar é mudar mesmo porque não dá pra ficar esperando que uma emissora x vai construir o personagem da sua vida tá ligado acho que tem que partir de você essa amplitude que eu falei de putz eu vou escrever o bagulho eu vou escrever o personagem que eu quero fazer que personagem que eu faria que eu vou ganhar o Oscar no bagulho tá ligado ah beleza então vou escrever esse cara entendeu do que ficar você ficar esperando aí você faz o teste muitas vezes você concorre com o seu parceiro assim tipo já fui em testes que porra você chega lá tem 100 pessoas todos negros e pá negro de 50 anos negro de 20 negro de 10 e o personagem um personagem aí você vê seus parceiros lá que fala caralho mano eu vou ter que concorrer com você sempre tá ligado tipo porque o personagem tá escrito lá negro de 20 a 50 caralho não existe tá ligado então tô cansado disso irmão por isso que eu tô metendo marcha e escrevendo os bagulho e eu espero que que reverbere de alguma forma isso que eu tô dizendo aqui que digo em todos os lugares é nas emissoras mano chega de você comprar projetos é falsos tipo de pessoas brancas que dirigem de pessoas brancas que escreveram pra preto tá ligado então irmão tem um monte de roteirista preto um monte de diretor preto e aí você fala isso as pessoas falam nossa não sabia tá ligado e é natural que não saibam porque a oportunidade tá tá ali pro branco mano tá ligado o branco usar o branco escrevendo pro negro ele quer que o negro seja exatamente da forma que ele branco enxerga exato sem camadas sem profundidade é esse o tipo de personagem que você quer ser quer fazer enfim mano vou nem entrar em tantos detalhes mas é que eu sou muito chato assim com com roteiro assim por ser roteirista então eu tento trocar o máximo de ideia assim com diretor de coisas que eu não gosto que eu não acho legal legal e e tô tendo o sucesso assim de de poder abrir esse diálogo e e a galera entender tá ligado e o Fernando Meirelles mesmo diz algo muito legal que é que é você conhece mais do seu personagem do que eu tá ligado então ele fala Luiz você dirige o seu personagem que eu dirijo a cena isso faz toda a diferença tá ligado óbvio que ele vai dar um pitaco ali ah eu acho que o personagem precisa rir mais e tal tá ligado tá muito sério né quando puder rir dá uma risada então você fala porra legal é um olhar macro né do bagulho é só que tem coisas que tipo não fazem sentido para quem não viveu e eu vou saber falar ó isso aqui acho que como a gente é um time e quer ganhar muito né a gente acaba chegando num denominador comum tá ligado mas a gente vê muita muita produção que é muito hierárquico né é assim já era como diretor pensa muito pelo tempo não a gente não tem tempo de discutir aqui faz assim então muita coisa zoada né que a gente vê por aí assim o ator não vai ficar nem à vontade né com essa pressão toda é tem relatos aí de amigos que falaram caralho eu fui fazer um trampo e eu tinha que falar na cena falei nossa filho esse negócio de negro aí mano de racismo aí ó porra nada a ver o cara é preto tem que falar isso tá ligado porque tá no roteiro então e aí ele falou porque ele tava inseguro de porra cheguei agora no bagulho esse cara sei lá vou mandar embora ou não vou me contratar nunca contratar nunca mais acabou que faz anos que ele não tá na parada e ele não se expressou tá ligado ele se arrepende por isso mas é foda irmão é muita coisa doida o meu sonho seria você ver um um filme qualquer e e um tipo não ter cor tá ligado tipo esse seria o ideal assim tipo porque por exemplo você vai falar da favela mano você tem que falar a realidade então você vai ver muita gente preta mas se você fala de um universo até senhor dos anéis até enfim que tenham negros seria do caralho mas você vê que naquela época não tinha um negro no senhor dos anéis nenhum negro fez o bagulho vamos ver como é que vai ser agora aí vai ter a série né mas o que eu quero dizer mano é que o ideal seria que a gente tivesse produções que não parasse para pensar tá ligado você vê se um doutor ali saindo o cara pretão mega inteligente aí pá tipo um belé da vida um maluco no pedaço um tio fio uns cara empoderado tá ligado isso seria muito legal de ver coisa que não é né vai falar do império sei lá na globo pega uma família branca pá mas será que não existem pessoas pretas foda aqui no Brasil a gente não sabe quem serão quem são as pessoas tá ligado é um jogador de futebol sei lá beleza vamos pegar jogador de futebol então o cara teve uma história na quebrada mas hoje em dia ele é ricão e pensa assim beleza só que as pessoas já vão por estereótipo entendeu família rica pá aí bota sei lá tipo os mesmos de sempre tá ligado e eu não quero quando a galera chega e fala porra o biriba porra o neco porra não sei o que eu acho do caralho porque o meu objetivo não é ser lembrado pelo pelo meu nome ó que louco é pelo personagem mano porque quando você acaba sendo muito o Luiz Navarro porra o Luiz Navarro o Luiz Navarro você acaba vendo o Luiz Navarro interpretando entendi hoje em dia por exemplo eu vejo o Cauã Raymond um exemplo eu não vejo qual que é o último personagem dele o nome eu não sei tá aí no ar eu não sei eu conheço o Mau Mau que porra do caralho tipo o primeiro personagem né e aí teve uma crescente obviamente como ator só que a fama traz muito isso você é visto como a celebridade mas quando você é visto como personagem pra mim faz todo sentido trabalho entregue mano exatamente que é o que você trabalhou né tipo assim caralho estão vendo o viva não estão vendo o Luiz quem que é o Luiz vai ficar essa curiosidade pra sempre tá ligado né tô abrindo um pouco aqui pra vocês quem é o Luiz talvez no futuro a galera vai pá vai ver uma entrevista como né vocês viram a da The Green Hub ele tava vendo há 3 anos atrás então vai falar porra mas todo sentido entendeu mas é isso mano a arte é muito é muito injusta vai ter até uma exposição do Van Gogh aí o cara não vendeu um quadro mano tipo só depois que morreu que vendeu tá ligado nossa isso acontece com várias áreas na música também tá ligado as vezes sua arte estoura depois você morre tá ligado caralho então óbvio então obviamente eu quero ser lembrado por isso antes de morrer pretendo fazer muita coisa tá ligado escrever coisa pra caralho fazer música também fazendo sons também e me jogar em tudo mano que é arte tá ligado pintava quando era criança pra caralho quero resgatar isso também e e é isso o artista é um artista acho que ele não se resume só no no ator ou no né mas enfim nem todo mundo quer se aventurar né essa parada é louca porque tem o Mia que é um cara que é um grafiteiro pichador né mano tipo assim sofre vários processos na polícia por por tá vandalizando que eles falam né mas por tá se expressando ali nos muros já se fodeu muito várias matérias jornais tudo na negativa em cima dele aí rolou uma exposição na belas artes lá que um dos caras tirou uma foto de uma numa escola que ele invadiu pegou um extintor e fez olhar por nós na escola inteira tá ligado sim daí saiu na tudo nos jornais tudo foi uma parada bem impactante assim na rua que louco um ele é negro né então era sempre na negativa em cima dele vai vários processos aí um estudante da universidade da belas artes branco foi lá tirar uma foto e colocou em exposição lá para vender tá ligado a parada aí a mídia estava em cima e tudo muito bonito muito da hora aí ele chegou lá na exposição pegou um canetão aquelas em cima do quadro dele filmando falou sabe quem fez o quadro aí os caras ah não uma foto foi ele pá tá vendendo aí ele pegou o canetão escreveu o negro em cima assim ó gigantão tá ligado aí já veio segurança tiraram ele falou não minha obra meu quadro eu que fiz mas não falaram comigo pra tá aqui tô vendendo minha obra que eu tô pagando lá na delegacia lá não é bizarro né mano tá ligado você fala puta mano então ele conseguiu às vezes é uma parada que a gente não enxerga tá ligado porque a gente vai tá lá na faculdade olhar o bagulho e fala porra da hora mas a gente não sabe o que a pessoa que fez aquilo tá passando aí vem um outro tira uma foto põe uma moldura e vende é mano tá ligado o bagulho é louco mano e ele é foda você conhece o mia mano esse maluco é foda assim não conheço mano vou pesquisar então ele dá uma pesquisada ele tá sempre batendo de frente assim ele faz o que o sistema não faz que entrar no meio das favelas ali alimentação corre de rua que é o nós por nós tá ligado é bem legal mano bem louco mesmo sigam aí mia família da hora vou ser separado foda mano e também né aproveitando que a gente começou a falar de seguir tá ligado você que já tá aqui no canal meu irmãozinho só se inscrever você participar tá ligado mais e mais assim que você se inscreve e ativa o sininho tudo que for entrevista vocês já vão receber antes ali aquela prévia tá ligado pô tal hora tal dia vai acontecer o que tal vai tá qual qual artista aqui e é muito importante pra gente que tá na cena aí nós por nós igual minha fala né porque sem patrocínio essas coisas diariamente trabalhando certo família então uma parada que é muito simples pra você já vai ajudar muito a gente então se inscreva no canal da Gout Podcast lá você vai ver a primeira temporada o urso podcast a segunda temporada que eu namorar o podcast com meu parceiro aqui ó Guto Portugal certo e também tem o superchat certo família qual que é do superchat Guto esse superchat mano esse superchat é muito louco meu irmão você pode ajudar a gente sabe como dando um cliquezinho pegando dois continhos da sua conta jogando pra nós 5, 10, 15 o que não for faltar falta pra você mano vai fortalecer pra nós aqui do outro lado manda sua pergunta pra gente já aproveita e se inscreve pra virar membro né não bolinha que tem um membro que é o mais legal família o membro é o seguinte você se tornar membro do nosso canal você vai estar por dentro dos artistas que vão estar aqui trocando uma ideia com a gente você vai poder vir aqui e participar um dia inteiro perto do seu artista junto com a produção trocando uma ideia fazer parte disso daqui certo então se torne membro que é muito importante pra gente e muito da hora é o mais legal certo não é não é tirano não mais legal mesmo é vivência né mano você tá perto mano você vai estar aqui do lado do Luiz vai entender na pele o que é você chegar aqui ele como artista atuar antes de ele atuar ele teve um processo ali antes daquilo tudo tá ligado e a gente vai entender isso aqui e também a nossa página lá no Instagram família na moral podcast certo Guto é isso papai você tá melhorzinho eu tô meio ruim desculpa minha família que eu tô com a pedra no rim aí atacou brabo aqui hoje irmão mas vamos que vamos porque bebam água se cuidem não bebam álcool não pode beber álcool não irmão agora até aproveitando que a gente falou dessa parte aí de atuar e tal até agora a gente falou de tudo que você viveu já nas câmeras e como que é pra você chegar até um personagem na questão do não sei se é cast fala como que é mas assim porra pra você fazer o o biriba teve uma pré seleção como que você chegou você se inscreveu quem que te levou que incentivou foram atrás de você quem foi atrás quantas vezes você precisou fazer para chegar até ali é tipo pergunta Maria Gabriela hoje eu tô com ele que é ator roteirista músico lindo é mas é isso eu também vi uma parada aproveitando que tem um parceiro seu acho que é um dos seus melhores amigos se pá é o Henrique é o Henrique né o branco pobre que ele faz ele faz a série com você mas vocês tiveram uma história antes disso né conta pra gente não cara resumidamente mano é o Henrique que desconheceu na ele foi de penetra no meu aniversário tá ligado penetra tinha acho que 25 anos 2015 agora não me recordo o ano mas ele chegou lá e pá fomos apresentados cara maneiro esquisitinho pá e aí a gente virou amigo né e aí escolhi o teste do pico por uma agência e tal fui lá li o bagulho falei mano é muito nossa cara Henrique fazer essa porra da zona leste fala São Miguel aqui aí ele falou porra do caralho fomos lá na produtora não rolou pro Henrique fazer o teste ele foi na intenção de fazer não rolou e aí eu acabei que fiz não passei depois de seis meses o Henrique mandou o vídeo né já tava fazendo umas etapas e aí ele tava lá no rio na minha casa morava no rio e aí ele falou mano os cara me ligar agora preciso estar quatro horas da tarde em São Paulo você me leva eu falei porra velho sério não me leva aí eu fui pá peguei o carro chegamos lá eu tipo assim foda-se mano não passei tô desapegado tá ligado então acho que foi ali que foi legal esse desapego porque quando você tá com muita ansiedade de fazer a parada isso só te prejudica mano então eu fui muito de boa levar o parceiro óbvio também que a gente conversou e falou mano ia ser muito legal se se desse pra fazer o teste mano imagina se nós faz esse bagulho e tal e aí viemos falando sobre isso meio a viagem inteira e jogamos pro universo e rolou mano assim graças a Deus de de eu chegar lá e ser convidado pra fazer no improviso ali pô que legal irmão e aí rolou tipo a química nossa não foi dessa forma que você entrou no pico que louco mano eu tinha levado ele primeiro não deixaram ele fazer já poderia ter sido lá né a descoberta ou não mas eu acho que tudo tem um porquê né então eu acabei acabei fazendo o pico meio que por causa dele e ele que por causa de mim né foi um bagulho da hora e acho que essa nossa amizade aí né tem tem muito do que a gente viveu fora assim tá ligado então tem todo toda química a gente conseguiu levar do que você pegar um cara que você nunca viu ter uma relação é muito a gente já sabe a respiração mano tipo assim ah o cara vai o cara tá respira mais ofegante então você já sabe o tempo de você entrar na fala ou já sabe se o cara vai querer entrar em umas ideias de improviso você vai já sei tá ligado de olhar pra ele já já era não precisa nem o texto a gente já tipo já faz do nosso jeito mesmo entendeu entendeu e tem essa liberdade também né da pessoa deixar você interpretar da sua forma ali sim é porque a gente entende também é o nosso lugar assim né mano a gente não quer roubar o lugar de ninguém em cena né ambos eu acredito que somos generosos assim então tipo a gente tem um equilíbrio né em cena óbvio que tem cenas que eu tenho que crescer mais outras ele então não tem uma competição tá ligado que a gente pelo menos eu vejo muito aí nítido em algumas produções não só brasileiras mas total série no geral se falar o cara nem precisava disso assim tá super atuando aí tá ligado mas é que mano eu sou muito crítico eu vejo pelo menos um filme por dia tá ligado e assisto uma série também tipo um episódio são três horas voltadas a assistir porque eu acho que eu assistindo automaticamente vou saber o que funciona e o que não funciona na minha visão então é uma pergunta aí pra galera e pra vocês também quanto tempo vocês se doam pra aquilo que vocês amam tá ligado e aí quanto tempo do seu dia ah cara é pouco eu sei que eu poderia fazer mais então eu tenho muitos amores né tipo a arte é uma minha mãe é outra minha esposa é outra minha filha então é muito difícil você fragmentar aquela coisa né oito horas de trabalho oito horas de estudo e oito horas do que mais são tem um bagulho assim é estudo trabalho o lazer oito horas de lazer oito horas de descanso e oito horas de estudo né então não existe muito isso na minha vida e aí eu criei meio que essa regra cara pode ser duas da manhã eu vou lá ligo a tv e vejo um bagulho isso vai me instigar enquanto artista tá ligado e aí também dou atenção pra minha filha não tanto quanto eu deveria é mas acho que a gente nunca vai ser é é 100% foda em tudo né então tem escolhas e adaptações né eu tento ser o melhor em tudo isso é o foda também porque eu me cobro demais tá ligado mas você é satisfeito com o seu com o seu trabalho quando você encerra quando você termina assim um trabalho muito velho é né muito um trabalho muito é o trabalho que eu digo é tipo a atuação assim muito você está satisfeito do que você entregou ali satisfeito porque eu já fiz muita coisa que eu achei mó bosta assim tipo de teste principalmente falava puta podia ter dado o melhor né mas que merda e e e aí você fica com aquilo se remoendo e pá e aí eu prometi pra mim mesmo que nunca mais ia ia sentir isso então eu vou pra um teste eu vou pra ser o melhor mano entendi isso é da hora azar de quem não me pegou porque ia ter um um ator foda e dedicado no bagulho tá ligado então eu penso assim tá ligado e essa tua visão é muito louca porque cara tipo eu já queria ser dirigido por ele porque assim sério porque cara você como diretor tá você como diretor tipo assim é ai até perdi o fio se quiser me ajudar se quiser me ajudar a encontrar mas assim eu 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 senti muito essa questão de você deixar com que o personagem você como diretor você vai querer conhecer mais a pessoa o Luiz pra depois passar pra ele personagem você vai deixar ele mais à vontade como eu estou agora entende como você e seu amigo não como ninguém é você e seu amigo que estavam fazendo que fazem a série juntos já tem essa 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 conexão de amigos né e vocês estão levando isso pra tela de uma forma muito linda e maravilhosa ok agora os diretores se eles enxergarem da forma como você enxerga que o ator ele tem que estar livre ele tem que estar à vontade ele vai conseguir o melhor daquele moço assim como eu quero ser entende eu amei você cara pô obrigado eu acho que ele ficou meio assim você fez o óculos agora é agora acabou irmão eu estou começando ah outra parada cara o gatilho o gatilho eu comecei a usar o óculos eu também não enxergo e a luz atrapalha um pouco mas assim como um gatilho pra que eu não fizesse isso a toda hora porque senão o irmão o programa inteiro era igual ele fez agora sério caralho aí ele ele é ator mas só que aí vai de tudo né vai desse personagem dele tem algo mais que precisa ser resolvido aí tem algum negócio lá dentro né não é eu acho que tem a gente tem essa dúvida não a gente tem tem um problema mas ó vai vendo agora eu vou chegar numa numa questão que a gente conversou antes pra resgatar dentro da quebrada quando você ia falar que o cara ia fazer um teatro já ia ser mas é esse mas é uma viadinha tinha que estar indo pro teatro pra se descobrir tá ligado tinha muito esse preconceito muito irmão muito tá ligado desses papos aí que só vai ter só vai ter mina cara e tem viado pra caralho os caras falavam vai sobrar tudo pra nós eu era esse moleque tá ligado olha só porque não que eu falava assim eu era o que absorvia isso e achava porra realmente tá ligado vamos aí hoje em dia eu ia falar pô irmão tá louco mano tipo se eu quiser fazer o bagulho eu vou porque eu quero tá ligado porque sei lá vai ser uma experiência nova e tal mas não vou porque eu vou querer comer todas as minas e só que aquilo né você não tem educação nenhuma tipo não tem representatividade porra nenhuma você vai no embalo dos amigos graças a deus eu fui pro embalo bom nesse pensamento por isso que eu falei acabei não comendo ninguém tá ligado vários parceiros tipo é que eu fiz lá dentro né tipo advogados médicos que pararam de ser ator né pra mas hoje em dia você vê que o cara é um é um médico que tem humanidade assim o cara chega troca uma ideia tá ligado um advogado que porra o cara se emociona quando ganha um caso você fala porra isso aí foi o teatro entendeu e aí tá nessa questão da masculinidade que eu falei tipo o cara é é mais homem ou menos homem porque chora ou não tá ligado então o teatro ele ele abre muito o campo da sensibilidade nas pessoas e as pessoas tem muito medo tá ligado então quando vê uma peça o cara quer ser o parceiro hétero chorando pá se emocionando você fala putz cara virou gay não sei o que vou embora não quero essa porra não isso era uma visão ultrapassada entendeu total no qual eu abomino irmão tipo abomino tipo tudo que é que é preconceituoso eu acho zoado tá ligado zoado demais e é um grande problema da minoria assim é porque muitas vezes o cara que é gay ele não tá nem aí para as questões raciais tá ligado e eu acho que se a gente se ajudasse tipo beleza eu não sou gordo mas eu não sou não gosto que as pessoas zoem ali o gordo tá ligado gordo fobia não é legal tá ligado você vê claramente a pessoa tá constrangida ali pá então eu sou totalmente contra entendeu mas enfim o teatro as pessoas tinham medo de fazer mano pra não virar esse cara que chora pra não virar esse uma parada assim igual o Guto ele catou e tipo por fazer esse personagem digamos assim certo de de um gay que se fala né tipo na sua visão ele fazendo isso você acha que tipo é uma parada que tá meio que se respeitando se respeitando e agredindo cara eu não sou gay então eu não posso falar com propriedade tá ligado mas pela sua visão mesmo assim você vendo cara eu particularmente não gosto não gosta né é particularmente é óbvio que tem um lance do humor e tudo mais que é preciso pra ter um podcast e você ter nuances tá ligado mas eu me sentiria desconfortável acho que se eu fosse um gay vendo essa cena e vendo essa cena tipo e às vezes sei lá por isso que eu fiquei sério até tipo nem ri tá ligado porque às vezes como o mundo é tão cruel hoje em dia vai me ver eu que não tenho nada a ver tô aqui tipo dando risada e aí vai falar os cara mano zoando os gays aí e aí eu vou entrar nesse bolo que não tenho nada a ver isso encaixaria como uma zoeira no caso aí isso é uma zoeira no meu ver que sou hétero pá mas se eu fosse gay sentado aqui eu ia falar porra velho sei lá né isso não me representa é ou correria o risco de a galera pegar as coisinhas aí e vazar mano já vi o podcast aí que a galera saiu fora sério? já vi mano que desrespeitou se sentiu desrespeitado é e saiu fora tá tirando cara eu sou sério eu ficar aham com esses papo então mano é óbvio que essa coisa aí que a galera fala né o humor tá tão chato porra velho que bom assim desrespeitando né então a gente tem que procurar formas de e é um desafio da porra velho que faço sucessão lá a gente achou o lombra né que é o o nosso mascote esquema do mascote pode crer uma forma de descontrair porque na teoria ele é uma licença poética ali é um louro José tá ligado é um lombra é um mascote ele pode fazer o que ele quiser na teoria com com essa liberdade tá ligado então a gente achou essa forma de de criar um humor é não tóxico mas de poder ter liberdades de de falar de uma figura animalística né uma figura animal do que eu falando ou você e as pessoas assim eu sei claramente que você não fez não faz esse tipo de brincadeira pra atingir as pessoas isso tá óbvio mas a pergunta que fez foi justamente pra gente saber isso né a gente entender melhor da sua visão mas o mundo irmão só quer cancelar as pessoas qualquer coisa tá ligado então é foda irmão é foda tipo a gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente fala com o que a gente pensa tá ligado porque o mundo tá cruel mano o bagulho tá louco é isso os caras se fudendo aí de besteira mas não que falou do do Marinho que falou merda mas por exemplo ó você faz umas imitações e pá tipo a Marília Gabriela da hora tá ligado tipo engraçado uns bagulho só que talvez é não sei minha opinião mas acho que que eu ficaria com medo de um gay ver e ficar puto e virar um hater do bagulho pode criar aquele cara de fora chega e fala puto se eu for lá mano o cara fazer essa parada comigo não né nem isso também mas do cara que tá assistindo você criar uma inimizade né virar um hater gay aí um pra falar o cara ali ó tirando aí vira uma hashtag porra tem que pensar nesses bagulho tá ligado tá ligado mas mano é isso né Gordo é você me perguntou é não lógico mas é bom quem sabe eu respondo eu vivo né e além disso tudo também irmão você tem uma marca aí né a gente pode falar dela claro irmão é é uma marca que é um conceito né chama navarro né é um conceito biodegradável né porque é um plástico de milho de milho e a gente faz impressão 3d então seja uma peça dessa aqui demora cerca de 5 horas pra pra ser feita é muito detalhezinho e aí é uma escultura né que quem criou na verdade foi um um amigo que chama Marcelo Pasqua e aí esse daí é um mocó né você esconde o que você quiser aí dentro você abre aqui ó girou você põe aqui que você quiser pôr aqui certo é tem um compartimentinho secreto mostra o outro também pode aí tem um compartimento aqui dentro ó família que se empurra pra baixo assim ó pra guardar moeda você tira aqui você põe a moedinha aqui de um real né que é a maior e o cheiro aqui dentro é ótimo se o policial perguntar se tem alguma coisa não já tá na cabeça porque é plástico de milho né é porque é o cheiro de milho exato tem até milho aqui senti um milionário e aqui você fecha e também é o seu rosto né é a minha cara aí em breve eu quero fazer um bagulho mano espero que a galera top aí que é tipo um mini crack assim pegar umas figuras e fazer uma parada limitada né uma coleção limitada tipo caras de figuras né da cannabis enfim do Brasil e a gente tá com um programa aí né de um aplicativo pra escanear então você vai se escanear e aí a gente imprime o arquivo tá ligado isso gera um arquivo você escolhe o tipo de produto que você quer essa daqui é 2.0 essa daqui é 1.0 a gente tem a 2.0 que é uma roxinha assim que serve pra outros bagulho né então você vai se escaneia gera um arquivo ou você paga a gente pra imprimir ou você vai em qualquer lugar que imprima que vai ficar mais caro mas já pega essa dica aí e aí a gente tem gente avador também sim ou seja é algo que a galera retira do mar também tá ligado que tá lá nas tartarugas lá fudendo as tartarugas e vocês dão um vinho da parada a gente dá uma uma reciclada nisso e transforma em foda hein irmão tá ligado e a ideia é fazer com cânhamo né tem uns filamentos de cânhamo mas o Brasil ainda é muito atrasado pra exportar cânhamo tipo mas a ideia é fazer isso inclusive as roupas também tem a marca tem moletons por enquanto mas a gente vai lançar outras outras paradas tá ligado então eu penso muito nessa questão de de da natureza né do meio ambiente e também pras roupas uma coisa assim puta é uma marca que querendo ou não fala de ganja mas não que necessariamente tem um bob marley estampado tá ligado ou uma flor de maconha então eu uso meio que de uma de uma licença poética vamos dizer assim um exemplo tem a purple haze né que quem conhece mesmo porra sabe que é uma ganja uma strain só que quem não conhece vai ler purple e na manga vai ler haze tipo tá purple o bagulho é roxo então a gente tá falando que purple é roxo essa é a linguagem do do leigo tá ligado e aí o cara que é fã de ganja ele vai comprar pela purple haze exato e aí a mesma coisa da green tiger tá ligado blue dream que tem até no pico então faço essa brincadeira com as cores e meio que eu pensei fiz ela em tie dye de uma outra amarração sem ser aquelas do circo e pá pra imaginar como se fosse uma ganja mesmo é o conceito tá ligado não sei se vocês já olharam a ganja com com lupa uma lupinha assim não é nem lupa é um microscópio mesmo você vê que tem uns tricô umas paradas laranja então eu falei caralho mano o tie dye ele tem isso né então a composição dos moletons é como se a gente pegasse uma ganja e jogasse no dentro do moletom ele virou é uma brisa mesmo é uma brisa é um conceito é um conceito então a gente tenta ir fora da curva né mas também eu nem estou divulgando muito assim eu vou esperar o lançamento do pico e vou vender a ideia vender tudo edição limitada acabou já faz outra coleção esperar o melhor momento né também total tanto é que na loja agora do pico na segunda spoiler que eu posso dar vai vender aí um vai vender os moletons vai ser legal então vai ser divertido né tipo o cara vai vir na loja e falar porra eu quero uma uma cabecinha dessa também que vi lá na loja não bem louco assim eu nunca vi irmão esse diferente tá ligado a gente já viu mais ou menos a mesma ideia né que é o potinho tudo mas assim dessa forma é então e aí a ideia é tipo que você tem a sua isso que é o louco né mano exclusividade total mesmo entendeu e aí a gente está nessa criação desse aplicativo aí demora um tempo para o bagulho ficar bom né porque eu fui escaneado o parceiro ele botou um óculos VR lá e vai esculpindo assim o bagulho caralho aí pegou Kinect né escaneou todo o cara é um artista bravo mano chamou Marcelo Pascual parceiro louco ficou foda é então e é isso irmão da hora né só vai ser embaçado para a galera que tem cabeça gigante é vai ser o quanto que fica para fazer isso aqui igual meu parceiro tio da quebrada lá salve cabeção mano para você não vai rolar essa fita não irmão que nós já dá o salve para ele e cara tira o capacete ele fica puto cabeção enorme para ele fazer a fita dessa aqui vai dólares o bagulho imagina vai ficar um pouco mais caro mas dá para fazer o irmãozinho tudo bem acabei de receber a tua foto aqui é que infelizmente nós não temos uma 3D desse tamanho pique Scania não dá vai ser um pouquinho mais caro mas a gente faz a gente faz mas dá para fazer Adião depois vou te passar o link eu posso dar um salve aqui irmão que a gente está chegando na parte final certo mano aí tem um pessoalzinho aqui que deu um salve o Rafael mandou um salve a Laizeira o Lucas o Renato a Leda salve salve o Max também mandou um salve a Glenda o Caião o Alexandre aí ele fez uma pergunta aqui ó queria saber qual ator ou atriz o Luiz mais curte e se inspira tamo junto família cara é eu acho que o Denzel Washington para mim e o Will Smith eles estão ali tanto é que os dois estão no Oscar concorrendo ao Oscar esse ano o Denzel é aquilo ele não faz papel para brincar não né só faz papel porrada o Will também o Will ainda ele é um cara que consegue fazer comédia assim né eu não vi o Denzel fazendo comédia mas o drama que ele faz é muito intenso ele fez um filme agora que está concorrendo que é o Macbeth que está na Apple TV cara é um texto Shakespeareano arcaico e o cara está entregue ali tá ligado preto e branco um bagulho meio chato assim de ver até para quem é leigo mas você vai entrando na história você você vê o cara ali mano você vê um personagem foda e o Will porra o maluco no pedaço o cara é ambos né são produtores executivos das suas paradas né então eu acho que é esse tipo de ator mano é um ator que que faz várias coisas tá ligado versátil é isso e os dois são um monstro eu acho foda o Will também mano você é louco vocês viram o Richard é tá na HBO Max ele tá concorrendo ao Oscar também é ele faz o pai da das tenistas né esqueci os nomes agora delas mas enfim caralho fugiu o nome cara esse bagulho aí você é louco acho que foi na hora que você abriu a panada de milho aqui tá ligado é o milho é muito forte mas cara filme foda mano porque aí você vê todo o racismo ali de do tênis né tipo caralho duas meninas pretas é jogando tênis no meio de branco assim tipo é a Williams né como que é esqueci o nome dela as irmãs as irmãs é as irmãs do Williams só que agora o nome delas ah eu também não sei Serena 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 Williams e a caralho esqueci eu não lembro é eu nem sabia muito assim da eu conhecia mais a Serena a outra é muito mais foda assim mano pelo que tá no filme entendeu campeão mundial não sei quantas vezes então é foda assim você vê o o cara transformado assim no personagem e é esse tipo de coisa né tudo bem que você vê o Will Smith mas você vê o Will Smith fazendo aquele personagem entendeu sim aqui você vê é aqui você vê o Kawan Raymond tá Kawan Raymond lá não você vê o Will Smith só que o Will Smith fazendo personagem é tipo tem isso é esse cara que eu quero chegar tá ligado foda irmão e tipo o Will ainda tem um filho que seguiu o mesmo filho dele é monstro mas o caminho do pai é tem você imagina a tua filha seguindo o seu caminho cara ela vai ser o que ela quiser tá ligado vou apoiar independente assim tipo é óbvio que se for vender pau na biqueira não vou apoiar não dá né irmão mas aquela pegada do personagem vai seguir o pai não os personagens tá ligado mas cara é óbvio né ela já faz muito ela já vive ali no meio de nós artistas é desde desde sempre desde da barriga assim acredito muito que você sente ali né coisas quando você tá na barriga então ela já tá acostumada com com movimento de artista dentro de casa com diversidade pra caralho com dez meses ela fez uma campanha da Avon com a minha esposa né que da hora tipo agora fez da Romanel enfim tá ela tem mais dinheiro que eu minha filha já resumindo da hora resumindo e aí aquilo já tá acostumado a fazer ou vai virar algo cotidiano que beleza vou fazer porque eu quero ou ela vai falar pai na boa não quero mais fazer isso não aí fala demorou mas que que você quer fazer vamos fazer então é isso óbvio que é legal né se fosse sim tanto é que o filme que eu escrevi eu vou fazer com ela mano eu escrevi um curto agora né por conta dessa questão racial que ela que ela relatou na escola e aí vai ser o maior desafio porque atuar com uma criança de cinco anos mano quero é é tem sem açúcar não com açúcar aliás só sem não tô de boa então porque parece que tem mais açúcar do que pode crer né não tem essa sensação tem tem o gosto de fica tudo que parece que é ser açúcar parece um pouco de xarope é não é péssimo eu já confesso que não tô tomando eu acho melhor por causa da boca tá ligado tipo a com açúcar fica muito melecado sei lá sabe essa daqui já não mas realmente é faz a diferença sabor de doce assim ela parece ser mais doce mas a outra boca fica tipo no é tem a galera que não tá ligado no melado assim ó de açúcar é começaram a falar de melado eu lembrei do outro melado qual melado o que 24k pá essas coisas e você nem gosta é mas agora eu acho que eu vou querer entender mais entendeu pra viver mais essa arte aí é eu gostei mas eu eu no caso eu tenho paladar infantil mano então pra mim tem que ser o com açúcar é né falando em açúcar porque assim se for pra beber essa porra eu já tomo com açúcar mesmo que se foda porque mano isso aí é uma bosta cara independente os dois não os dois é uma bosta você viu o cristiano ronaldo lá ele chegou pá fez a campanha e bebeu água fazendo a campanha da coca lá e bebeu água tá ligado e chocolate você gosta pra caramba cara eu como assim na lariquinha eu tô tentando cuidar mais do corpo correndo pra caralho fazendo academia pá é não pra ficar fortão porque eu acho que limita muito enquanto personagem mas curto um chocolatinho assim pá acho que é o maior vício mano caralho é é o maior vício das crianças é o o açúcar né mano então total eu que fui mais uma criança que ficou mais aquele cara jogando videogame e saia pra jogar bola só eu ficava ali na lariquinha né tipo ia pá comia e suave então por isso que eu viciei no chocolate mas tô tentando ele deu até uma olhadinha de canto assim ó é tô tentando parar com chocolate muito difícil eu gosto hein mano mas eu evito também bastante posso terminar de dar um salve aqui irmão pode é falou de chocolate né o gabriel melo também mandou um salve a bianca pontel mandou um salve 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 rosa dos ventes hostel salve salve família rosa dos ventes porra lá de boi sucangos moleque bravo é eu tô pra ir pra lá irmão então eles deram salve aqui ó falou salve salve família salve navarro estamos te esperando aqui hein meu mano logo mais logo mais vou combinar com a com a minha mina pá vamos colar com a filhota aí logo menos certo então queria dar um salve pra geral aí que participou muito obrigado família de verdade mesmo não se esqueçam de se inscrever no canal da cult podcast lá você vai ter todos os programas lá pra você assistir certo e também na página do namoral podcast lá no instagram né guto dá um papo só chegar no instagram começa a seguir a gente compartilha os vídeos que vocês gostarem pra fazer o que parar de aumentar tá ligado a gente tá precisando do que de mais seguidores exato irmão então vamos fazer isso daí aproveitar se torne membro também tá ligado mandar um salve pra galera que tá chegando agora aí que virou membro também máximo respeito só chegar lá se inscrever no canal seguir a gente nas redes sociais porque hoje a gente teve esse brother aqui pesado na arte essa semana que vem vai ter mais e é isso você tá bem irmão eu tô tô melhor irmão tá suave graças a Deus pai não ainda tô um pouquinho né irmão mas é tipo aquilo lá né cuidar da saúde vamos se cuidar cuidar da saúde certo e você gostaria de dar mais algum papo irmão dar um salve falar alguma coisa que você gostaria de falar que você não falou cara acho que a gente foi entrando em vários assuntos né foi picotando tudo mas espero que a galera tenha entendido se não gostou veja de novo né com certeza pra entender pra tentar entender e você gostou irmão gostei fazia tempo que eu não não era entrevistado né eu acho que a cada tempo que passa a gente vai tendo novas ideias novos pensamentos né a gente inspira pessoas aí querendo ou não e espero sei lá poder ter criado reflexão né que acho que é o o objetivo daqui total é e ser melhores ser pessoas melhores tá ligado mas é isso brigadão obrigado você e é nóis tamo junto certo valeu mesmo no fruto é nóis valeu mano é isso valeu família certo família também queria agradecer a todos vocês novamente muito obrigado mesmo se cuidem hein um bom final de semana pra geral sexta-feira luageia tá ligado aquele jeitão aí produção obrigado café obrigado Lai obrigado galera aí brigadão pela hospitalidade compraram hambúrguer pra mim certo só faltou a coca com açúcar né irmão mas a gente vai descolar agora ali e a gold muito obrigado gold de verdade satisfação certo novamente então é isso se inscrevam no canal não se esqueçam é e também na página do namoral podcast lá no instagram certo é muito importante pra gente família que tá no corre diário aqui vamos que vamos certo bom final de semana pra geral salve é nóis falou galera é nóis irmão valeu minha tropa tchau 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 tchau